Boa tarde, pessoal. Meu nome, para quem não me conhece, é Manuel Dias. Eu moro em Curitiba, trabalho há 30 anos com pós-de-gasolina e hoje eu sou o novo presidente da COBRA, há um mês. Agradecer a presença de todos, eu sei do esforço que cada um fez para estar presente, diante do nosso apelo, que o quanto mais gente pudesse estar aqui, melhor. Então, muito obrigado a todos, eu quero agradecer a Associação Beneficiente, Barão de Limeira, que nos cedeu gentilmente aqui o espaço para nós realizarmos essa assembleia. Então, obrigado na presença do meu irmão Paulo, na presença do Alberto, obrigado. E vamos declarar aberta a sessão. Logo depois dessa assembleia, nós vamos fazer uma reunião de diretoria aberta, qualquer um esteja interessado para passar as novas diretrizes do que será a COBRA daí por diante até o final. Nós vamos estar com todos os diretores e eu para dirimirmos o que vai ser a COBRA daqui por diante, está certo? Então, está aberta a sessão. Agora, 14h33. Muito bem. Dentre a pauta que vocês receberam, a notificação, o convite lá e convocação, está... Antes de mais nada, eu preciso eleger o presidente da mesa. Alguém se candidata a presidente da mesa? Alguém mais? Então, o Edson se candidatou a presidente da mesa. Eu gostaria... Eu também me candidato e eu queria saber a votação. Edson... Estatuto, Edson, desculpa. Edson ou quem vota no Edson? Maravilha. Vem, Edson. Não vou nem contar. Isso é parte do Estatuto, eu tenho que cumprir, mas eu prefiro que seja outra pessoa. Obrigado, Edson. Maravilha, Edson. O Edson tem que eleger um secretário para que redija uma ata. Boa tarde. Precisamos de um secretário, conforme o Estatuto, alguém se manifeste? Para redigir a ata e, posteriormente, a gente colher a assinatura dos presentes. Bom, dando continuidade aqui a essa Assembleia, temos aqui uma cópia do Estatuto da Confederação, caso alguém queira fazer uso. Está aqui na mesa. Não, sem problema. A minha é um pouco pior. Então, temos a ata aqui. Temos também o documento de renúncia do ex-presidente, do Rogério Lourisola, que o vice-presidente também está aqui presente. Se alguém quiser dar uma olhada, está aqui na mesa à disposição. E vamos passar, então, para a ordem do dia. A atual direção vai providenciar, nesse instante, a readequação do quadro da diretoria e do conselho fiscal. Com essa situação toda que está acontecendo, vai haver algumas mudanças. Eu vou passar o microfone agora para o Manuel, e o Manuel vai explicar isso em detalhes para todos os presentes. Muito bem. Na pauta lá, existe a eleição do novo vice-presidente. Então, é o seguinte, em 30 dias faremos uma votação online para vice-presidente. Quem se interessar no cargo de vice-presidente tem que se manifestar por e-mail no site da Cobra. Tem o interesse. Nós vamos colocar. Isso não, máximo em uma semana. Coloquem para a gente divulgar isso no site da Cobra. E nós vamos fazer uma votação com todos os presidentes de clubes online. Alguma dúvida? Esse é um item. Segundo item. Alguma dúvida a respeito do vice-presidente? Tranquilo. Com relação ao quadro de conselho fiscal e tesoureiro, o conselho fiscal que é formado por o senhor Alberto Silva, Vanderlei e Daré, o senhor Alberto Silva, na segunda-feira, está renunciando ao cargo e passando a tesoureiro e assume interinamente o sucessor, o primeiro sucessor pelo quadro da diretoria ali, que é meu irmão. O compromisso dele, ele vai renunciar e assume o outro. Mas, enfim, para vocês saberem, o Alberto sai do conselho fiscal segunda-feira. É isso, Alberto? É o suplente. Exato, o suplente é sim. E o Rogério passa a ser o nosso tesoureiro. Certo? Isso é só para mencionar em ata, também não é de votação. E aí, tem uma troca de cargo, não é? Desculpa, Rogério, falei que cetei Rogério? Não. Então, o Alberto passa a ser o novo tesoureiro e assume o suplente do Alberto. Desculpa, Rogério. Isso. Troca de cargos de conselho fiscal e tesoureiro. Troca de membros, isso. O Alberto está renunciando ao cargo de conselheiro na segunda-feira e está assumindo o cargo de tesoureiro. Ele foi eleito em assembleia. Muito bem. Então, passa a palavra... Pois não? Pois não? Tudo que nós fizermos vai ser dentro do regulamento. Se vocês olharem o regulamento que está no site da Cobra, nós vamos se basear pelo regulamento. Então, as pessoas, eu acredito, vão se... Está ali no regulamento. Eles vão se candidatar no site, nós vamos colocar uma lista de candidatos e vai ser aberta uma votação para vice-presidente. Online, tá? Para não precisar se deslocar. Coisas pequenas a gente vai fazer só online agora. Está certo? Passa a palavra, então, ao presidente da mesa. Só para deixar claro, então, para ficar registrado em ata, que o... Como chama ele? O Alberto, que vai trocar de cargo, ele está renunciando, tá? A partir de segunda-feira, ele apresenta a renúncia para poder, então, assumir o novo cargo de tesouraria. Sim, o estatuto veta esse tipo de coisa. Está dando continuidade, agora eu vou passar para o que eu acredito, muita gente está curioso aí, eu também, que seria uma prestação de contas. Que aí eu passo o microfone aqui para o Daré. Boa tarde, pessoal. Só reiterando que o Manéco já falou. Qualquer dúvida referente a este assunto que nós vamos tratar agora, será respondida mais tarde, seguindo a ordem da lista que está ali na mesa, onde cada um vai colocar o seu nome, a que clube pertence e vai ter direito a palavra aqui para levantar qualquer tipo de dúvida. Eu vou ler para vocês aqui o parecer do Conselho Fiscal, tá? Com relação à prestação de contas que nós temos em mãos hoje, ok? O Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Aeromodelismo, que Doravante a identificará por sua sigla Cobra, formado pelo senhor Vanderlei Sedran Soares, senhor Alberto Assunção Silva, senhor Rafael Daré Aguirre, após a renúncia do presidente, senhor Rogério Luiz Lorizola, se reuniu no dia 17 de agosto de 2017 e no uso de suas atribuições previstas no artigo 20 do Estatuto da Cobra, convocou a Assembleia em caráter extraordinário, uma vez que o presidente renunciante não cumpriu suas obrigações conforme o artigo 12 e 14 do Estatuto da Cobra. Nesta reunião, o Conselho Fiscal procedeu ao exame das contas do período de mandato do presidente renunciante, ou seja, de abril de 2015 a julho de 2017, constatando, com base nos balancetes e na documentação apresentada, diversas e gravíssimas irregularidades administrativas fiscais e trabalhistas, obrigando-o por unanimidade a dar o parecer contrário à aprovação da prestação de contas, com destaques às seguintes irregularidades. 1. Transferência e venda de bens infringindo o artigo 25, letra N, do Estatuto. 2. Irregularidade no pagamento de aluguéis. 3. Irregularidade dos funcionários. 4. Irregularidades na movimentação financeira. 5. Irregularidades nos pagamentos do seguro, BRA. Diante dos fatos acima descritos e da impossibilidade deste Conselho Fiscal em apurar o tamanho dos prejuízos causados à cobra e o real valor dos desvios financeiros em favorecimento pessoal do Sr. Rogério Lourisola, colocamos a esta Assembleia a necessidade da contratação de uma auditoria independente para apuração desses montantes, para que o mesmo possa ser responsabilizado na forma da lei. Assim, esse parecer, assim não, esse parecer, os membros do Conselho Fiscal devidamente identificados, de 1º de 17 de agosto de 2017. Mediante esses itens que nós pontuamos aqui, que nós consideramos os mais complicados e os mais graves, nós vamos apresentar para vocês uma sequência de fatos, mostrar documentos, mostrar algumas situações que comprovam tudo isso, esse nosso parecer. Eu vou passar a palavra para o Vanderlei. Ele vai apresentar para vocês todo o processo, como é que foi, como é que não foi. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Vanderlei. Peço licença ao presidente da mesa, para que eu possa fazer uma breve apresentação. Eu gostaria de esclarecer que algum ponto que estiver em dúvida, a gente posteriormente vai dar a palavra a cada um para que vocês possam esclarecer suas dúvidas. Vou tentar ser sucinto nessa apresentação. E nós temos aqui, as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, tem que pôr o nome na lista. Para que a gente proceda a isso com rapidez e com bastante clareza. Todas as documentações, todos os dados que pautam esta apresentação estão disponíveis aqui na mesa. Para qualquer pessoa, sob a orientação do Conselho Fiscal. Está bom? Então vamos lá. Por favor, Dani. Transferência e vendas de bens, infringindo o artigo 25 da letra N do Estatuto. Segue, por favor. Este carro era o carro de propriedade, como vocês podem ver, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo. E hoje está em propriedade do senhor Rogério Luiz Lorenzola. Segue, por favor. A data de transferência desse carro foi em 4 de setembro de 2017. Siga, por favor. Este é o artigo 25 do nosso Estatuto. Ao presidente cabe a responsabilidade de administrar a cobra, com cooperação direta dos membros da diretoria, além de demais atribuições prescritas nesse Estatuto. E compete. Eu vou me apegar à letra N. Providenciar a guarda e a conservação dos bens da cobra. Alienar e constituir direitos reais sobre os mesmos, mediante autorização da Assembleia Geral, ouvindo o Conselho Fiscal. Segue, por favor. Este era um avião de propriedade da cobra, que foi vendido ao Clube de Bragança Paulista, da mesma forma que o carro. Sem autorização do Conselho, e sem ser ouvido, o Conselho Fiscal, e sem ser ouvido a Assembleia. Segue, por favor. Este era um avião de propriedade da cobra, que foi vendido da mesma forma. Sem a consulta da Assembleia e nem do Conselho. Somente nesse avião, a parte de equipamentos, quando foram comprados na época, 8.168,79. Está aí a nota do fornecedor. Aluguéis, é o próximo item. Segue, por favor. Quando a cobra se mudou para a Limeira, a sua sede, a sua sede executiva, a gente ficou firmado em ata, em reunião de diretoria, que a casa do seu Rogério Lourisola serviria como sede, que daria uma certa facilidade na administração da cobra, pois ele já mantinha o escritório dos seus negócios pessoais. Bom, aí está um demonstrativo de aluguéis pagos com referência à casa. Olha, a sede ficou 23 meses. A boca seca, gente. 23 meses, por 2 mil reais, que era o acordado, 46 mil reais. O valor pago no período foi de 52.718,20. Valor ultrapassado, 6.718,20. Segue, por favor. Aqui tem um demonstrativo que fala do aluguel da atual sala onde a cobra está instalada. De março de 2017 a julho de 2017. Os valores pagos, 2.999,63. O valor devido a 900 reais é 4.500 reais. Valor ultrapassado, 8.499,63. Valor total ultrapassado, 15.217,83. Por favor. Este é o contrato atual de locação da sala, onde diz que o aluguel mensal é de 900 reais. Segue, por favor. Este é o contrato assinado pelo Rogério, deste aluguel. Segue, por favor. E este é o recibo apresentado, no valor de 2.100 reais, que estão nas contas da cobra, em toda a documentação. Pode seguir, por favor. Esta é a assinatura. Agora nós vamos para a irregularidade dos funcionários. Pode seguir, por favor. Giovana Soares é uma funcionária do Rogério, conforme essa anotação. Ela é registrada na Balone Comércio de Bijuterias Limitada, empresa que é de propriedade de parentes do senhor Rogério. Salários pagos, aí está um resumo de 2015. Resumo de 2016. Resumo de 2017. O total acumulado em salários pagos indevidamente é de 31.153,05. Siga, por favor. Agora nós vamos para o item de movimentação financeira. Eu gostaria aqui de registrar alguns números. Receita geral da cobra no período do mandato do senhor Rogério. 1 milhão, 114 mil, 414 reais e 54 centavos. Movimentação em dinheiro. Eu digo dinheiro na boca do caixa. Saque na boca do caixa. Com este montante de receita, nós pagamos juros de cheque especial durante o período do mandato do senhor Rogério. No valor de 17 mil, 520 reais e 80 centavos. Passamos para a letra D. Retiradas do senhor Rogério Luiz Lorizolas declaradas. Está escrito no balancete. Retiradas do senhor Rogério. 45 mil, 290 reais e 21 centavos. Letra E. Faturas de cartão de créditos pago pela cobra. Eu vou esclarecer o título melhor. Esse cartão de crédito pertencia à cobra. No período do mandato do senhor Rogério, foram gastos por esse cartão ou foram pagos nesse cartão, 36 mil, 367 reais e 54 centavos. Segue, por favor. Artigo 8º. Eu não tenho aí. O artigo 8º diz o seguinte. Os membros dos poderes e órgãos não serão, de qualquer forma, remunerados pelas funções que exercem na cobra. Qualquer tipo de remuneração é proibida pelo nosso estatuto. Ok? E ela é a nossa carta magna. Segue, por favor. Alguns números que a gente aí vai ter uma ideia da evolução financeira da cobra no período. No ano de 2015, nós tivemos uma arrecadação geral de 344 mil, 906 reais e 70 centavos. E movimentamos em dinheiro, na boca do caixa, 78 mil, 429 reais. Ano de 2016, nós tivemos uma receita total, o senhor pode ver, o senhor vêrem a evolução dela de janeiro a dezembro, de 462 mil, 331 reais e 31 centavos. E uma movimentação em dinheiro de 94 mil e 50 reais. Por favor. Em 2017, de janeiro a julho, uma arrecadação de 307 mil, 176 reais e 53 centavos. Saque em dinheiro na boca do caixa, 63,741 e 27 centavos. Aí eu vou totalizar de novo a movimentação financeira de 1 milhão 114 mil, 414 reais e 54 centavos. E uma movimentação de 236 mil, 220 e 27 centavos. Um quarto da movimentação da cobra foi feito em dinheiro, o que é proibido pelo estatuto. Siga, por favor. Juros de cheque especial e nós temos uma evolução. No primeiro mês, 5 reais e 5 centavos. Depois está aí a evolução, nós gastamos de abril a dezembro, 2 mil 071 reais e 22 centavos. Ano de 2016, 9 mil 114 reais e 50 centavos. Está aí a evolução. O quadro vai se apiorando, ele vai se agravando, mesmo com o aumento da receita. Ano de 2017, nós tivemos um gasto de janeiro a agosto e agosto está aí registrado porque o juro do cheque especiais é referente a julho e ele é prestado no mês seguinte pelo banco. Passa o mês, o banco fecha e manda no extrato do mês seguinte. A gente fechou um valor de 6.335,08. Total geral de juros pagos, 17.520,80. Cartão de crédito. Este cartão de crédito, ele está aí registrado, então lá de julho de 2015 a dezembro, com gastos de 10 mil 264 reais e 68 centavos. 2016, 16 mil e 7 reais e 69 centavos. 2017, 10 mil 95 reais e 17 centavos. Total 36 mil 367 reais e 54 centavos. Esse é um documento que eu vou pedir para aproximar na data de vencimento. Esse documento venceu no valor de 12.355,41 no dia 9 de 1 de 2017. Isto já era uma renegociação de cartão de crédito que explodiu e não foi paga. Então é uma parcela de renegociação que também não foi paga. Depois eu tenho um registro na contabilidade, de quem era responsável por isso, de pagamentos. Que vão do dia 3 de 1 de 2017 a 20 de 3 de 2017, totalizando 6 mil e 800 reais. Segue por favor. E depois eu tenho um documento, aproxima para mim por favor, na data. No valor de 6.700 e pouco, foi descontado, 6.764,43. Foi descontado aquele pagamento de 6.800 e deu quitação a esse débito no valor de 2.295,17. Pode seguir por favor. Aí eu vou falar o seguinte sobre o cartão observação. Nenhuma fatura dos gastos efetuados por esse cartão estão na contabilidade. Nós vamos prosseguir junto ao Banco Itaú para ter acesso, porque esse cartão não existe mais. Esse cartão foi bloqueado por falta de pagamento. E nós não tínhamos acesso ao banco para saber qual é a discriminação da fatura e se a ela compete algum documento. Agora eu cheguei no item seguro, que talvez seja o não menos grave, todos são graves, mas esse eu acredito que é o mais grave. E eu vou começar uma dissertação sobre o seguro e logo em seguida eu vou passar a palavra ao Manuel, que ele vai fazer alguns esclarecimentos. Essa é a pólice com vigência a partir do dia 1 de nove de 2016, com vencimento em 1 de nove de 2017, que foi ontem. 1 de nove de 2017. Essa é a pólice, ela está disponível. O valor do prêmio, R$ 74.230,67. Segue por favor. Esta aqui, pode aproximar? Este aqui eram as condições de pagamento dessa parcela. Dez parcelas de R$ 7.971,88, sendo que o primeiro vencimento em 10 de 10 de 2016. Somente a primeira parcela foi paga. Nenhuma outra parcela foi paga. Segue por favor. Agora, causou estranheza o não pagamento do seguro, quando tivemos acesso à documentação? E aqui nós temos o primeiro documento que fala de pagamento de um sinistro, no valor de R$ 5.427,00, para o senhor Antônio Marcos, é uma empresa jurídica ME. Segue por favor. 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 Por favor. Segue por favor. Segue por favor. Segue por favor. R$ 1,001,88,00, que era o valor da parcela, que foi a única paga. E sobrou um saldo de R$ 16.173,22. Bom, quitamos a primeira parcela R$ 15.16,00. Pagamos a primeira pólice de R$ 15.16,00 foi paga. E a pólice de R$ 16.17,00 para R$ 17.17,00, nós pagamos a primeira parcela, não pagamos mais nenhuma, e ficamos com um saldo ainda de R$ 16.173,22,00 junto à corretora. Seu Mário está aqui, da corretora, ele vai ter oportunidade depois de falar. E eu vou depois primeiro passar a palavra ao Manuel. Bom, pagando-se o sinistro diretamente, com este dinheiro, Berolina para o senhor Antônio, Berolina para o senhor Paulo, nos sobrou um saldo ainda de R$ 3.876,22,00 e nós não temos, até então, até ontem pelo menos, nós não tínhamos a cobertura de seguro. Segue por favor. Este é um e-mail que nós recebemos do senhor Glaucio Costa, que é superintendente da Black Beckler. A primeira parcela, estando paga a primeira parcela, estando as outras nove parcelas de R$ 7.971,00, pendentes de pagamento. Segue por favor. Aí está o... Volta para a minha tela, por favor. Nossa área de cobrança relata que não obteve sucesso em cobrar essas parcelas. E... Apresentação... Eu só queria saber onde está escrito aí, que eu não estou achando. Que o... Não existe cobertura. Neste e-mail tem essa palavra aí. Mas está faltando aí, este e-mail, ele está aqui à disposição, em original, que a Beckler dá uma posição oficial que nós não tínhamos cobertura. E que nós tínhamos a dívida, mas não tínhamos a cobertura. Tá? Segue por favor. Identificou? Acabou? Bom, esse é o final da apresentação do Conselho Fiscal. Eu vou passar a palavra agora ao presidente da mesa, que depois gostaria que passasse ao Manuel. E depois disso, as pessoas que tiverem nome na lista estão disponíveis a fazer a qualquer pergunta. Tá bom? A gente está aqui para esclarecer. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado. O total da conta, vamos dizer assim. Diante disso, a posição da cobra na presença do seu novo presidente é cobrar a quem tem responsabilidade. Ponto. Eu me estendi, não era para colocar isso, mas eu senti na obrigação de falar. Eu queria voltar ao assunto do seguro. E como o Vandão explanou, nós estamos, eu estou trabalhando nesse seguro há 20 dias. E tudo isso que vocês falaram, inclusive esse e-mail, é um e-mail que eu recebi do superintendente. Tenho tido contatos frequentes com o senhor Mário da Bertlin. E ele está presente aqui, agradecer a presença do senhor, senhor Mário, por ter atendido o nosso pedido de estar presente, para esclarecer vocês dos fatos do seguro. Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte, independente de seguro, na minha presença como presidente, a cobra é responsável por qualquer sinistro. Só que ela não é, ela não é companhia de seguro, ela não foi feita para isso. Então a cobra tem que contratar o seguro. E hoje eu quero passar para vocês, que o senhor Mário trouxe essa notícia, hoje nós estamos assegurados pela Bertlin. Hoje. Nós estamos já há mais de 10 meses, talvez, sem seguro. Qualquer BO que acontecesse 10 meses para trás, a cobra ia ser responsável ou não. Na minha presença ela é responsável. Eu como presidente, ela é responsável. A pessoa vai receber. Porque quem pagou tem o direito de receber. Ponto. Então, seu Mário, eu vou dar a palavra para o senhor. Só para o senhor esclarecer se tem alguma divergência nisso que nós falamos, enfim. A posição do senhor como corretora, a função da corretora não é receber sinistro, no meu entendimento, não é receber prêmio. A cobra teria que pagar direto para a Bertlin. O corretor, ele vende o seguro, que nem o seguro do teu carro, da tua casa. Você não paga o corretor. Você paga a corretora. Mas, ó, perguntas aqui na lista, tá? Para a gente ser bem sucinto e ordeiro. Então, seu Mário, eu vou passar a palavra para o senhor, só para o senhor colocar o status do seguro hoje. E o que passou, como é que foi tratado isso. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e a possibilidade de explicar um pouco melhor o que aconteceu aí. Como o seu Manuel disse, e mostrou aqui também na apresentação, uma parcela do seguro de 2016, 2017 foi paga. Quando se paga a primeira parcela de um seguro, independentemente de quantas parcelas ele tem, ele passa a vigorar normalmente e a parcela subsequente, não sendo paga, ele não é automaticamente cancelado. A seguradora permite ao segurado que ele prorrogue as parcelas ou a parcelas seguintes e as outras demais, mas uma hora ele tem que pagar. Neste caso aqui, como houve uma dificuldade por parte da cobra, por conta também da conta bancária, de ser difícil de fazer pagamentos via a conta da cobra. Isso já não é a primeira vez que acontece, nas edições Edson Maluf, eu também já tive casos assim, onde a corretora pagou o prêmio, pagou o boleto para a cobra e recebeu o dinheiro de volta. Aqui nós fizemos igual, eu disse para o Rogério, deposita na conta da corretora e eu, assim que juntar o dinheiro, que como o seu Vanderlei também apresentou ali, os valores foram sendo pagos de forma picotada, então 200, 500, 700, 1000, 2000, então, ia somando-se e a hora que chegasse no valor, pagava o boleto. Isso foi feito, na primeira parcela. E daí, nesse inteirinho, aconteceu um sinistro. E aí todos vocês ouviram agora do seu Manuel, que ele disse que não pagando não tem seguro. Realmente é verdade, não paga, não tem direito a receber o seguro. Se você paga a parcela que você deve, a seguradora, e com mais de 50% das parcelas pagas da Apólice, no caso 5, porque nós fechamos em 10, se você paga 5, você tem direito a receber a indenização de algum sinistro que esteja coberto na Apólice, obviamente. Esse primeiro sinistro de 5 mil, do seu Antônio, só para facilitar, Marcos, isso, Antônio Marcos, M.E. Esse primeiro sinistro, ele tinha cobertura, o pessoal quando tem sinistros entra em contato comigo, na minha corretora, eu peço toda a documentação necessária para avaliação do sinistro e normalmente eu mando isso para a seguradora. Neste caso, eu não mandei para a seguradora porque eu sabia que a seguradora ia me devolver o material e dizer não vou pagar, enquanto você não resolver o seu pagamento dos prêmios. E fiz a análise do sinistro porque nós fazemos isso na corretora, inclusive nós fazemos toda a pré-análise e depois mandamos para a seguradora e a seguradora só, vamos dizer assim, avaliza junto à área técnica e manda pagar. E pagamos o valor. Essa conta corrente é da Berolina Corretora de Seguros e quem fez esse pagamento fui eu mesmo. E assim, subsequentemente, teve mais um sinistro e na semana passada, que não está aí porque eu não mandei para vocês, a princípio sim, eu já vou explicar, e teve mais um sinistro que eu paguei na semana passada de R$ 500,00, que não está aí, mas a gente ainda precisa adicionar. Pode colocar mais uma vez o quadro dos valores que foram pagos para a corretora? Eu mandei uma relação, porque o que eu fiz? Porque... É. Mais ou menos. Tudo bem, não tem problema. Como a cobra... Quando eu entro... Se eu estiver falando baixo... Ok. Quando eu recebi a solicitação de mostrar o que aconteceu aqui nas contas e etc e tal, eu fiz uma relação, que depois eu vou deixar com o seu Manuel, de todos os pagamentos que foram efetuados na conta da minha corretora. Durante esse período de 2015, especificamente de setembro de 2015, até julho. Desculpa, até abril de 2017. E nesse período, e isso aí talvez vocês precisem corrigir depois aí na planilha de vocês, foram pagos R$ 66.810,00 na conta da Berolina. Este valor corresponde aos créditos que eu recebi para fazer o pagamento das parcelas. E eu paguei em boletos quitados junto a Berkeley, R$ 70.252,18. Ali está um pouco menos, mas não tem problema. Eu acho que a função aqui é só mostrar que existe uma divergência e que a gente precisa corrigir isso depois. Isso é um alinhamento mais fino, que eu não vejo problema nenhum. E no final das contas, pagamento de sinistros no valor de R$ 12.797,00. Eu quero voltar agora um ano para trás. A pólice que nós não pagamos, que consta como em aberto, eu combinei com a Berkeley de que nós não vamos pagá-la. Por quê? Se nós, vocês viram lá, R$ 74.000,00 tinha que pagar. Só pagamos uma parcela, R$ 7.900,00. O resto não pagamos. O seguro venceu ontem. Se nós pagarmos esta diferença da primeira parcela até a décima, nós podemos fazê-lo. Daí a Berkeley vai reembolsar esses R$ 12.997,00 de sinistros, porque é correto. Se eu pago o prêmio, eu também tenho que receber o sinistro. Como a diferença desses valores é muito alta, eu aconselho a não pagarmos. Simplesmente deixarmos isso para lá, eu faço um acordo com a Berkeley, que é um acordo de cavalheiros, e eu digo assim, deu alguma coisa errada, e nós precisamos corrigir isto, mas não adianta mexermos no passado, vamos olhar para o futuro. Eles sabem que eu paguei esses R$ 12.000,00, eu cobra, vamos fazer assim, e resolvi do assunto, e partimos para uma nova apólice. Como eu estava um pouco entre as cadeiras, um pouquinho em contato com o Rogério, e um pouquinho em contato com o seu Manuel, eu tomei a liberdade, e pelo fato de eu ser o corretor de seguro ainda não destituído do cargo de corretor, eu simplesmente tomei a liberdade e dei a ordem de renovar a pólice nas condições anteriormente fixadas, depois eu preciso mostrar isso para vocês, a partir do dia 1 de nove de 2017. Agora os senhores vão falar, mas nós não pagamos, nós não... calma, o que eu vou fazer agora? O seu Manuel vai me mandar uma lista de todos os BRAs de agosto deste ano, e esta lista vai ser a base para a emissão dessa apólice seguinte. E a Berkeley me mandou também um e-mail ontem, no final do dia ainda, umas 17 e pouco da noite, da tarde, dizendo que estamos cobertos, ela nos concede a cobertura provisória a partir do dia 1 do 9 até o dia 4 do 9, que é segunda-feira, que é onde eu tenho que entrar formalmente com um pedido de emissão de apólice, que é o documento que a corretora emite quando ela vai fazer um seguro, dizendo o que é o seguro, quem é o segurado e as condições conforme um orçamento que eles me passaram. Então, tecnicamente, hoje a cobra está no seguro, não pagou, mas também não precisa se preocupar, porque vai pagar só no dia 10 ou no dia 15 do mês, porque agora nós vamos emitir a apólice, aí vai gerar um boleto, aí eu vou passar esse boleto para vocês, vocês vão pagar o boleto e daí está resolvido o assunto. Pessoal, no meu entendimento, o negócio tem que ser claro. Eu estou há 20 dias debruçado sobre o tema seguro. E eu adotei duas alternativas, visto que eu soube que não estavam seguros. muito bem, quais são as minhas duas vertentes em não sabendo e não tendo essa notícia do seu Mário agora? Eu procurei trabalhar junto ao superintendente da Bertrand, que é amigo meu de Curitiba. Eu mostrei a realidade, ele me passou o status que não estamos seguros, certo? Falei, cara, eu mandei uma carta para ele, está ali o e-mail, que se quem quiser ver, ou está no meu e-mail, posso passar, já passei para algumas pessoas. A proposta da cobra, junto a Bertrand, é, como vocês não pagaram nada para trás de sinistro, e sim a cobra, a minha proposta é, eu dou uma quitação de todos os sinistros para trás, vocês não vão nem ser batidos na porta daqui para trás, que vocês vão pagar alguns sinistros, eu dou quitação, cobra, e vocês me fazem uma pólice nova, começando do zero, ponto. Essa é a minha proposta, junto a cobra. E, paralelamente a isso, eu já estou em contato com quatro seguradoras que estão analisando o processo para fazer uma nova pólice com outra seguradora. Mas, como é um seguro muito específico, não é você ir lá, vistoriar o carro e fazer o seguro, está segurado no outro dia, é muito específico, eles têm dificuldade em avaliar e passar uma proposta de apólice. Mas eu já estava trabalhando, porque nós não podemos ficar sem seguro. Muito bem. Então, nós temos uma alternativa, que é estar com o nosso amigo Mário, que já está apresentando aqui para nós uma proposta de renovação do seguro, e o compromisso meu, seu Mário, se eu não fizer isso com o senhor, o senhor liga para qualquer um aqui. A cobra não vai depositar um real na conta do senhor mais. só para Bertrand. Eu acho assim, desculpa interrompê-lo, mas eu acho também que, a partir de agora, nós não deveríamos mais usar esse sistema de depositar. Nem pensamento. Eu fiz isso porque para ajudar. Nós temos que pegar e pagar para Bertrand. Eu fiz isso para ajudar, mas, às vezes, isso não funciona. E eu sou testemunha disso que o senhor Mário, até então, foi testemunha. Eu sou testemunha de que ele fez tudo correto. O que foi pago para ele picado, ele foi lá e pagou a Bertrand. E eu, paralelamente, estou trabalhando, tenho proposta, não sei quando eu vou conseguir renovar. Então, se nós temos essa proposta aqui do senhor Mário, em renovar o seguro já hoje, hoje nós estamos segurados pela Bertrand. Perfeito. Então, eu queria votar isso, por favor. Se nós aceitamos essa proposta nova de seguro, que eu vou analisar com o senhor Mário, os termos, os valores. Ou, senhor Mário, muito obrigado, vamos partir para quatro corretoras novas, enfim. Quero colocar em votação isso aí, por favor. O meu voto é continuar com o senhor Mário, eu vou analisar a nova pólice e tal. Quem aprova, por favor, que tem porcerinha verde, levanta a mão. Com o senhor Mário e eu vou analisar agora com o senhor, senhor Mário, até o final do dia. E nós vamos sair, já estamos assegurados. Posso fazer um parênteses? Já estamos assegurados. Posso fazer um parênteses? Alguém quer fazer alguma pergunta antes para o senhor Mário? Eu queria fazer um comentário. Está aberto as perguntas para o senhor Mário. O senhor Mário vai colocar alguma coisa. Quem quer perguntar alguma coisa, senhor Mário? Então, guarde um pouquinho. Pois não, senhor Mário. Eu queria só comentar o seguinte. Antes de votar, tá? A questão da corretora de seguros é uma decisão muito pessoal. Se vocês depois quiserem alterar a corretora, eu assino para vocês isso. Não tem problema nenhum. É que assim, eu não quero fazer o negócio ter sempre aquele mau gosto no final da linha, do tipo, será que vai dar certo? Eu apresentei, já mandei para o e-mail dele, mas ele não pôde ver porque foi hoje cedo. Tudo o que eu fiz está no e-mail com as pessoas, com quem eu falo. Então, não tem segredo. Então, não tem o que fazer errado. Perfeito. Eu vou passar a palavra para o presidente e ele vai fazer a votação. Se continuamos com o senhor Mário e a proposta da BEC, hoje estamos assegurados, ou procuramos outra corretora e outra asseguradora, o prazo eu não posso dizer para vocês. Mas, independente do prazo, a cobra é responsável por qualquer sinistro que possa acontecer. Ponto. Independente do prazo, tá? Então, está em votação. Vou passar a palavra ao presidente. Manaco, antes de iniciar a votação, eu conheço o Mário já há alguns anos atrás. Desde 1999. Isso. Eu fiz um evento na base aérea de Florianópolis e o seguro foi feito com ele na ocasião. E eu tenho acompanhado ao longo dos anos que a Berolina, a tua corretora que vem renovando. Me causa espanto e vou tomar liberdade de te dar um puxão de orelha, de você, a Berolina, ter agido dessa forma. Profissional que você é no ramo de seguros há tantos anos, acho que você fez mal. Não deveria ter feito isso. Acho que é como o Maneco fala, é como eu faço com os meus seguros, eu pago para a seguradora. Você tentou ajudar, muito que bem, mas, tipo assim, nessa tua ajuda, na verdade, você encobriu um problema que hoje a gente está levantando aqui. Então, se o grupo optar por continuar com você, por favor, não haja mais dessa forma. É só o que eu te peço. Beleza? Eu queria fazer um comentário. É o seguinte, quando a gente trabalha com uma empresa que nem a Cobra, que a Cobra, para mim, é um cliente, é uma empresa pessoa jurídica. E nós temos um representante dessa empresa que fala com a gente. No caso, é o presidente. O que essa pessoa traz para mim, eu normalmente não questiono, a não ser que seja alguma coisa ilegal. Se vocês me permitem, da minha parte, como corretor de seguros, é considerado, e agora eu vou cair bem no que o senhor acabou de dizer, é considerado ilegal pagar prêmios em nome do seu segurado. Mas, por uma questão de facilidade, porque hoje, essas questões de envios de documentos, trânsito, uma série de desculpas que a gente possa dar para isso, às vezes, é muito prático fazermos isso. O cliente viajou, esqueceu de pagar o boleto, eu vou lá e pago. Na segunda-feira, ele me reembolsa. Qual que é o problema? Eu concordo contigo que eu fiz errado no sentido de aceitar que a gente tivesse feito isso durante tanto tempo, porque foi realmente bastante tempo. Foi bastante tempo. Mas, o que eu conversei com o Rogério na época, foi muito claro, o Banco Itaú não está dando liberdade para ele fazer os pagamentos via cobra, Então, até R$ 2.000, R$ 2.500, você consegue tirar da conta e depositar. Ok. Eu falava, então, manda. Ok. Você encaminhou uma proposta para o Maneco, não é? Então, nós vamos partir para a votação. Essa votação, alguém tem alguma pergunta para o Mário, da Berolina? O de vermelho foi o primeiro. Boa tarde. Sou o presidente da Federação Gaúcha de Aeromodelismo. Você pode se identificar, por favor? Michael. Seu nome e o clube. Michael Feijó. Eu sou o presidente da Federação Gaúcha de Aeromodelismo e do clube CAIS, também do Rio Grande do Sul. Certo? A questão, para nós, que ficou em dúvida, é essa diferença que ficou faltando da cobra em relação à empresa dele se a cobra vai fazer o pagamento dos débitos, ou seja, a diferença dos valores, entendeu? É o seguinte, eu e o senhor Mário vamos sentar e o Conselho Fiscal já levantou o que saiu da conta para a conta do senhor Mário. Isso é documental nos extratos da cobra, o que saiu da conta da cobra para a conta do senhor Mário. Nós temos isso e o senhor Mário tem o controle dele. Nós vamos sentar e vamos ver. Se eu tiver que pagar o senhor Mário, eu vou pagar. Se o senhor Mário tiver que pagar para mim, ele vai pagar. Ponto? O segundo que levantou a mão foi o senhor de... O senhor nome? O senhor nome e clube. Luiz Henrique Zema, Clube Teremodelismo, Linha das Águas, Pira e Sonuga. Minha dúvida é o seguinte, pelo que eu entendi, ele ficou devendo 70 e alguma coisa. Vai ser dado um cano na seguradora? Não, não vai ser dado um cano. A mesma coisa que o senhor fez o seguro do carro do senhor em 10 parcelas. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que o senhor fez isso. O senhor não vai ser louco. Mas, enfim, o senhor fez o seguro em 10 pagamentos, saiu com o carro, pagou a primeira. Daqui a três meses, o senhor bateu o carro. A segura não vai pagar o senhor, certo? Perfeito. E o senhor não pagou o resto das parcelas. Ficou assim. Não bateu mais, beleza, tudo bem. Acabou, acabou. O senhor não ficou devendo para a corretora. Esse é o meu pensamento. Estou errado, senhor Mário? O senhor não ficou devendo para a seguradora. Simplesmente, a seguradora não pagou o senhor, o senhor teve que bancar o seu prejuízo, segue a vida. Está claro? Entendi. O que foi pago, quem pagou foi a cobra, não foi a seguradora. A cobra pagou uma parcela. Se teve sinistro, a cobra pagou. O segurador não pagou nada. A seguradora até paga a batida do senhor, se o senhor pagar a pólice inteira. Isso se tiver um bom relacionamento lá dentro. Porque senão, se o sinistro for maior do que o prêmio, eles não vão pagar o senhor, não. Entendeu ou não? Você bateu, você deve ir na corretora ter o seguro do carro. Se eu tiver errado, o senhor me corrige. O senhor deve ir lá dois mil reais. A porrada do senhor foi dez. Se o senhor pagar os dois mil, ela não vai pagar os dez, porque o senhor estava em atraso. Mas se a porrada do senhor foi quinhentos reais, e se o senhor pagar os dois mil para ela, ela paga os quinhentos reais para o senhor. Está claro? Esse senhor aqui foi o terceiro. Ok. Boa tarde, pessoal. César, lá de Fortaleza, do Ceará Asas. Eu queria só que o senhor me esclarecesse, na verdade, o senhor falou que tem uma divergência de valores do que o senhor está trazendo para o que foi apresentado. Está certo? Essa diferença na pessoa da cobra, a gente está ou não está devendo? Nós pagamos mais para o senhor na questão da Beroline do que devemos para a seguradora? Conforme o que foi apresentado ali, eu devo para a cobra. E conforme o que eu tenho aqui, a cobra deve para mim. Nós, por conta desse monte de números, nós dois vamos sentar no final do dia e vamos ver quem deve para quem. mas muito provavelmente a dívida de um para o outro, outro para o um, é muito próxima daquilo que está escrito ali. Para efeitos gerais, a cobra está quitte com tudo. que eu digo o seguinte, quando a gente pega a pergunta do senhor aqui, a gente não deve para a seguradora, porque a gente também não tem cobertura. o senhor Manoel fala, quando nós, então a cobertura é igual ao preço. Quando a gente compra um carro, não dá para falar isso, porque o carro ficou comigo. Então, eu devo. Hoje. Aqui não deve. Hoje, só para deixar claro, a cobra não deve um centavo para a Beroline. Nem para a Beroline nós vamos fazer o acervo. Para a Berta, ela não deve um centavo. Nós estamos contratando um seguro novo. Ponto. Mas só o detalhe é o seguinte, nós estamos há 11 meses por falta de pagamento sem cobertura da Beroline. Está claro? O senhor entendeu? Nós ficamos, por falta de pagamento, 11 meses sem seguro. Vocês pagaram e nós não tinham seguro. Na verdade, isso precisa ser melhor esclarecido, porque a informação que tem é que a gente não pagou nada. Até onde? Até a gente sabia a cobra não tinha pago nada. A gente está tendo informação aqui diferente. A cobra pagou. Talvez para o canal errado. Eu vou ser bem clarinho para o senhor entender. Eu entendo, porque o seguro a gente não tinha cobertura. Se eu não paguei para a seguradora, eu não tenho cobertura. Isso é um fato. Perfeito. Agora, que a cobra pagou para alguém, pagou. Só vou esclarecer bem facinho. Olha, na nossa gestão do Rogério, teve, na nossa gestão, duas apólices. A primeira apólices, a apólices que eu digo é o contrato do seguro em um ano. Uma apólices. O primeiro foi quitado pela cobra através da corretora total. Ponto. Depositamos para a corretora, não para a BEC, mas para a corretora e o senhor Mário pagou. Ponto. Não devemos nada. Se teve seguro aberto, ele pagou, se tiver alguma coisa. A segunda contratação de um ano, que venceu ontem, foi paga uma parcela lá no começo. A cobra pagou através do seu Mário uma parcela. Depois dessa parcela paga, a segunda já não foi paga. E aí, ninguém pagou. A cobra não pagou. Vocês só pagaram. Os 2.800 pessoas que pagam o BRA, pagaram o BRA, sim. O senhor pagou para a cobra. O senhor pagou os 2.800, membros da cobra, pagaram o seguro, sim. O senhor pagou. Quem pagou? Todo mundo pagou. A cobra não pagou a Bertlin. Só para esclarecer, só para encerrar esse assunto. O senhor entendeu ou não? A cobra não pagou. E por não ter pago, nós ficamos 11 meses sem seguro. O senhor, se tivesse um avião destruído em cima do carro de alguém, quem ia pagar o senhor era a cobra, que teria obrigação. porque a cobra recebeu do senhor o seguro. Só que a cobra não pagou a seguradora. É essa a dúvida do senhor? Eu acho que eu entendi, acho que eu entendi o que você, só um minutinho. Eu acho que eu entendi o que você colocou. Realmente, da forma como foi colocada aqui, acredito que gera esse grau de dúvida. Como o Manuel falou, a cobra fez duas apólices de seguro. A primeira, que foi completamente paga, só que, pelo que eu entendo, eu me corrijo se eu estiver errado, ela foi sendo paga a conta gotas para a Berolina. Totalmente fora do prazo de pagamento, ela foi quitada, fora do prazo de pagamento. Foi iniciado o segundo seguro, do qual foi pago só a primeira parcela. Então, esse demonstrativo que apareceu aqui na tela era, na verdade, a cobertura da primeira. Eu vou só refazer a pergunta para ver se eu esclareço melhor. Silêncio, por favor. A primeira, essa nova apólice que nós estamos falando iniciou esse primeiro de setembro de 2016 e finalizou agora dia 31 de agosto de 2017. É isso? Isso, essa segunda. Então, assim, a minha pergunta é, tá, a primeira não importa, a primeira está paga, para mim não importa. Eu estou falando do que a gente não pagou e ficou descoberto, não é isso? Correto. Então, eu vou fazer a pergunta para o seu Mário, de forma bem clara. De 2016 até ontem, 2017, a cobra pagou alguma coisa para o Berolinho desse seguro? Só a primeira parcela esclareceu a pergunta. Obrigado. Pode. Boa tarde, gente. Sou o Valentim, presidente da Associação de Aeromoristas da região Tocantina. Perdão, perdão, Valentim. Só um minutinho. Pessoal, por favor. Vamos focar aqui para a gente ser o mais rápido para todo mundo. E eu queria, se alguém tiver mais alguma pergunta com relação ao seguro, colocar seu nome na lista para a gente encerrar esse assunto. Pois não. É, Mário, não é? Mário, então, você poderia, eu estou entendendo pela tua apresentação que foi paga totalmente e totalizaram 12 mil reais. responsabilidade civil profissional. Quando eu faço alguma coisa errada na qualidade de corretor de seguros, advogados também têm esse tipo de apólice, então o doutor pode confirmar isso. se eu fizer alguma coisa errada do tipo esquecer de renovar um seguro e a pessoa bate o carro ou qualquer outra coisa, ou esse tipo de, vamos dizer assim, de acordo que eu fiz, isso é uma infração do corretor de seguros e por isso eu teria amparo na minha apólice de responsabilidade civil, que hoje tem um valor de 5 milhões de reais. Então, seria coberto por outros caminhos, quer dizer, no final das contas, se nós não fizéssemos uma assembleia dessa para eu contar isto tudo que eu estou contando agora, vocês nem perceberiam. Seria pago. Pelo meu seguro de responsabilidade civil profissional. Por um erro meu. Então, é assim, muito confiante disso, e aí eu vou um pouco na linha do seu Edson, muito confiante dessa posição que eu tenho como corretor de seguro e os contratos que hoje eu tenho junto às seguradoras, eu tomei a liberdade de ajudar o Rogério a fazer isso desse jeito, porque era muito prático, fácil e não dava problema para alguém que dissesse, ah, mas nós não temos cobertura. Tem cobertura? Claro que tem. Sempre teve. Ok. Ok, Mário. Alguém mais tem alguma pergunta? Cana, junto? Ficou duas dúvidas aqui. Só um minutinho. É a última, por favor, por causa do seguro, porque a gente tem que dar andamento. Beleza? Dúvidas depois serão esclarecidas. Já foi explicado que o pagamento era feito picado. Consequentemente, acho que essa segunda também estava sendo feito picado, o pagamento dessa primeira parcela foi feito integral, 7 mil reais. Tudo bem, só que durante seis meses ninguém cobra isso? Não foi cobrado? A Berkley cobrou, a seguradora, cobrou ele. Foi cobrado ele. Em momento nenhum foi repassado para a cobra? Em momento nenhum a diretoria sabia sobre essa cobrança? O Mário vai responder. E colocando mais uma pergunta. Esses 12 mil reais que foram pagos, se era um valor, ele pagou, porque foi a corretora que pagou. Esses 12 mil, ele está tomando prejuízo de 12 mil reais? Não. A primeira pergunta... Pode falar? A primeira pergunta dele é o seguinte... Silêncio, pessoal. Por favor. Nós dois sabíamos o tempo todo o que estava acontecendo. Então, não é questão que ninguém sabia nada. Pelo fato de também a gente fazer os pagamentos de forma picada e depois eu pagar o boleto, era uma coisa que era do nosso entendimento. E isso o resto da equipe não sei, mas nós dois sabíamos. Eu sabia. O escritório de cobrança que a Berkeley usa para fazer cobrança dos prêmios não pagos ligava para mim e eu falava, chá comigo que eu estou resolvendo. Chá comigo que eu estou resolvendo. Ok? E a segunda pergunta sua... Eu não tomei prejuízo ainda porque existe um acordo de cavaleiros entre nós dois, entre a berolina e a cobra, agora em um outro formato, onde eu tinha certeza de que uma hora eu vou receber tudo o que eu tenho que receber. Porque, por exemplo, essa apólice que não foi paga, eu também não recebi um tostão de comissão. E trabalhei durante X tempo. Então, eu trabalhei de graça. Mas isso não vem ao caso agora. Eu acho que o que vem ao caso é o seguinte. Foi feito um acordo entre Rogério e eu. Nós fizemos isso desse jeito. Não foi feliz, eu entendo. Também acho que a gente não deveria mais fazer no futuro. E a questão de eu tomar prejuízo, pelo fato disso já ter acontecido no passado também, com o Neoli e com o Edson Maluf, eu tive essas coisas iguaizinhas, só que não foi feita uma assembleia desse jeito, com essas demonstrações todas. Mas isso já aconteceu no passado. Então, para mim, era absolutamente desculpa dizer isso, mas é absolutamente natural que se a gente fizer isso aqui ou acolá, tudo bem, não vai... Ok, mano. Não é natural. Não, mas... Eu reitero aqui que isso... Não, tudo bem, mas... Desculpa. Pela ordem. Foi claro. Mário, obrigado pelos esclarecimentos. A gente tem outras pautas aqui, não é, o Mano? Então, a gente vai se... Mas fica aqui, novamente registrado, isso não ocorrerá mais daqui para frente, seja com a tua corretora, seja com, eventualmente, qualquer outra. Ok? Agora vamos pôr em votação, então, a situação do seguro. Então, pessoal, desculpa, Edson. Mas, assim, nós vamos votar entre duas coisas básicas. Vou sentar com o seu Edson agora, depois da Assembleia. Definir... Seu Mário, desculpa. Seu Mário. Sentar depois da Assembleia. Bater o martelo na nova pólice e ver essas diferenças entre nós, junto ao Conselho Fiscal aqui, que vai estar acompanhando, porque quem tem os números é o Conselho Fiscal. Eles que vão dizer se nós devemos ou não. Está certo? Não sou eu. Ou partimos para a outra posição que eu tenho. Por favor, pessoal, silêncio, senão nós não vamos sair do outro lado. A outra posição é, eu estou trabalhando com mais quatro seguradoras para fazer um novo seguro. Independente do seu Mário, independente da Bertrand. Deixa isso para trás, vou fazer com nova. Então, nós temos duas posições bem claras. Eu gostaria que vocês passassem a palavra para ele para ele decorrer sobre essa votação. Está certo? Então, vamos votar. Quem é a favor que a gente continue com a renovação, através do somário do seguro da Berkeley, levanta o braço. Presidente, presidente, peraí. Você não acha interessante a gente ter essa posição, primeiro, de valores? Porque a gente está antecipando uma situação. Sim. Eu acho que é melhor a gente ter a posição e de transparência você passar as informações para a gente e a gente pode votar online. Eu entendo. Eu entendo. Não sei se é interessante. O que vocês acham? Só um minutinho. Eu entendo a tua preocupação. Só que tem um detalhe. Pode deixar. É o seguinte. Eu entendo a tua posição. Só que tem um detalhe muito importante. Nós hoje, e há 11 meses atrás, estamos sendo lesados por pagar um seguro e não ter. Eu acho que o ponto principal é renovar. Eu, no meu pensamento, tá? Não estou colocando o meu pensamento. Eu acho que hoje o ponto principal é sairmos daqui hoje renovado o seguro. Esse é o meu ponto, desculpa. A outra alternativa que vocês vão deliberar é eu, o meu compromisso é renovar o seguro o mais rápido possível com outras seguradoras. Que eu não sei o quanto tempo isso vai demorar. Então, eu quero que vocês declinem sobre isso. Simples. Vou passar para ele de novo. Então, a primeira... São duas votações, tá? A primeira votação é aprovar, renovar agora o seguro consumável. Os valores não vão ser nada diferentes do que foi contratado. Vai ser na mesma base, tá certo? Não vai ser nada astronômico. Vai ser na mesma base que nós viemos renovando o seguro. A qualquer momento. Eu posso segurar o seguro com ele hoje e se eu tiver uma proposta de outra manhã eu posso trocar. Pago... Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Eu posso ter um seguro com ele hoje e posso cancelar ele daqui a dois meses, se eu quiser. Desde que esteja pago. É, o que acontece então, para finalizar, é assim, ó. A proposta é oferecer... Sair daqui hoje todos os aeromodelistas do Brasil segurados. Segurados, ok? Fechar esse seguro agora se houver aprovação da maioria com o seu Mário, através da... Com a Berkeley, tá? E o Manuel vai checar orçamentos de outras seguradoras e caso haja valores melhores e não chegar numa negociação, num acordo com o Mário a gente vai trocar de seguradora e eventualmente de corretora. É isso, né, Manuel? Oi. Só mais um comentário. Eu me comprometo a fazer o seguinte. Se vocês me escolherem para continuar a fazer o seguro eu aceito, agradeço e fico muito feliz. Se vocês não quiserem isso fiquem à vontade os próximos 30 dias para procurar uma nova corretora uma nova seguradora e até lá eu garanto que a Berkeley vai manter a cobertura. Obrigado, senhor Mário. Obrigado. Então, pessoal, vamos votar para a gente ser sucinto senão nós não vamos sair daí porque a gente tem que tratar vários assuntos ainda. Então, quem concorda em sairmos daqui hoje coberto pela Berkeley, levanta a mão. Bom, houve maioria nem vou contar porque visualmente é a maioria. A segunda votação, então, é... agora é o seguinte não tem... Desculpa, desculpa, estou matando o microfone. É que eu adoro o microfone. Todo mundo fala que eu adoro o microfone. Mas, assim, a próxima o que nós vamos deliberar rapidamente nós temos aqui quem quiser fazer perguntas a respeito da prestação de conta carro, tal coloque o nome ali depois de nós deliberarmos isso vai ser colocado perguntas a ser feitas para o conselho. Então, por favor quem quiser perguntar alguma coisa para o conselho dentro da da assembleia para se constar em ata por favor coloque o nome ali. Só deliberar rapidamente que é outra coisa burocrática que nós temos que fazer os diretores da cobra fizeram os novos regulamentos de escala está aqui na minha mão F2A bom, enfim todos os regulamentos da cobra já foram exaustivamente discutidos entre cada categoria está aqui é meramente formalidade eu queria votar sobre a aprovação desses regulamentos é mera formalidade está aqui mas eu preciso fazer isso para constar em ata queria que vocês enfim se pronunciaram sobre a aprovação dos novos regulamentos já está tudo definido com os diretores de cada categoria mas eu preciso consultar em ata então aprovação desculpa Edson então conforme o Manuel falou quem aprova os novos os novos regulamentos levanta o braço para ficar registrado o regulamento o regulamento no site da cobra perfeito o regulamento está no site da cobra há mais de seis meses se eu quero ler não tem problema tá bom tudo bem tá perfeito então quem aponta esse regulamento são para as competições oficiais para o calendário da cobra os regulamentos estão no site da cobra foi elaborado pelos diretores de cada categoria que está aqui amplamente discutido como o Manuel falou isso tem que estar registrado em ata tem que ser aprovado ou não seis meses está no site então oi sim como eu falei esses regulamentos são para as competições oficiais da confederação da cobra não é para o voo do dia a dia o voo do final de semana tá então há seis meses isso já está disponível no site da cobra quem teve tempo e conhecimento e leu tá ciente quem não teve e quiser ele também tá aqui mas tem que ser votado esse negócio hoje ok então quem aprova os novos regulamentos levanta a mão maioria quem não aprova levanta a mão maioria aprovado por maioria ok então está aberta agora as perguntas pela hora de você atraser o papel aqui o clube barreiras é filiado a cobra é homologado é o clube homologado tá a minha pergunta minha dúvida é porque porque a diretoria passou-se quase três mais de dois anos para poder exigir essa prestação de contas eu acho que ela deveria ter sido logo no início dos três primeiros meses feita a cobrança para ver se estava em andamento o presidente Rogério Lissola todos sabem o quanto ele andou e viajou pelo país e o quanto aumentou o número de clubes de clubes na cobra o número de BRA teve muita qualidade foi muito bonito então se aumentou os valores da cobra a entrada foi o mérito que ele fez e alcançou e provou aos clubes a necessidade ou a veracidade da cobra eu sou tenho um BRA e sou homologado do tempo de Neoli que inclusive o nosso Edson era vice-presidente de Neoli foi vice-presidente da cobra de Neoli e eu nunca nem ouvi falar em uma assembleia eu nunca fui convidado eu fui presidente do tempo de Neoli e nunca fui convidado para uma assembleia tá e o que eu achei mais assim fiquei mais triste nesses convites foi as sacanagens as besteiras que falaram em redes sociais chegou momentos de dizer que Rogério roubou chamou de ladrão e roubou um milhão de reais não teve as despesas dele eu acho que daqui a pouco ele deveria ser convidado pela mesa pelo nosso presidente atual o Manuel tá a falar explicar e dizer o motivo claro que os gastos dele que ele teve pra qualquer parte do país eu acho diria tem que ser pago pela cobra porque nem eu nem Manoel nem nenhum presidente de clube viaja pra canto nenhum pra resolver o problema do clube com o nosso dinheiro Jadir pra dar pra dar prologamento que vai ter outras perguntas então a tua pergunta só repete ela rapidamente por favor pronto porque a assembleia a diretoria logo no início não foi feito uma assembleia dessa para ver o que estava acontecendo o que estava entrando na cobra e o que estava saindo obrigado Jadir e bem rapidinho e o que eu vi também falando agora sobre o seguro estou satisforo feliz o meu BR estava coberto porque eu venho assumindo a responsabilidade então e foi coberto vários e sobre bem rapidinho sobre o carro que falaram eu pesquisei qual o motivo que num momento nenhum que eu soube que o Rogério se passou a ser dono do carro quando o senhor Manuel mais o o o rapaz do conceito fiscal foram pedir os documentos ele entregou o documento do carro ele não falou que era meu ele entregou o documento do carro Jadir novamente é por uma questão de tempo não vamos entrar nesses detalhes agora posteriormente outras pessoas também tem que fazer perguntas o microfone está aberto aqui é o Rogério também ele está presente aí posteriormente se ele quiser vir fazer as colocações dele sem problema algum eu só peço realmente por causa de tempo eu vou passar o microfone aqui pro pessoal do tá ok obrigado do conselho fiscal pessoal a questão principal que eu vejo que ele perguntou foi por que não nós cobrarmos o Rogério a cada três meses é isso? muito bem eu particularmente desde a primeira assembleia do primeiro dia está constado em assembleia pedir tá aí a Cris que é tesoureira hoje do clube pedir Rogério faça um site do clube tá aí consta em assembleia faça um site do clube onde tenha uma ferramenta linkada ao site do clube foi feito isso pedi isso pra você Rogério pedi então foi feito eu quero um site não maravilhoso do jeito que foi feito parabéns a quem fez o site mas linkado a um financeiro quando uma pessoa pagar um BRA vem pra cá financeiro e quando você tiver que pagar uma despesa financeiro para que todos do site saiba a parte financeira foi feito o site não foi feita a parte financeira e todas as vezes que eu encontrei o Rogério nesse período e não só encontrei pessoalmente cobrei ele por várias vezes por telefone Rogério ninguém aqui vai questionar você se você viajou para a Bahia todo final de semana maravilhoso ninguém vai questionar isso de você mas preste conta ninguém eu sou o primeiro a dizer que você tem que ir lá pra Bahia você tem que ir pra você fazer o seu trabalho perfeito preste conta o dinheiro não é seu ponto todas as vezes e agora eu vou passar só mencionou mencionou mais alguma coisa mas eu vou responder eu vou passar pro conselho fiscal então com relação a vice-presidência que não tem nenhuma atribuição de ver se as contas estão bem mas eu como vice-presidente todas as vezes eu cobrei agora eu vou passar a posição do conselho fiscal tá ok bom senhores boa tarde novamente nós precisamos deixar bem claro aqui que em momento algum nenhuma dessas pessoas o conselho eu estou falando aqui em nome do conselho fiscal do Darai e do Alberto cabe a administração da cobra ao senhor presidente o nosso estatuto lhe dá poderes muito grandes em administrar a cobra é dever do presidente convocar uma assembleia ordinária todos os anos para aprovar as contas do ano do exercício anterior e planejar o novo exercício se os senhores pegarem o nosso estatuto ele é muito claro com relação a isso como todos vocês aqui somos amigos do Rogério como o próprio Maneco falou nós estávamos vendo o trabalho do Rogério acontecer em fazer a cobra crescer em número de associados e aí por diante em relação de clubes eu pessoalmente venho cobrando o Rogério há muito tempo há muito tempo Rogério preste as contas você tem que apresentar as contas o Rogério não fazendo isso eu fui obrigado a fazer é chato porque eu sou um aeromodelista como vocês a minha paixão era o aeromodelista mas eu tenho um documento disponibilizado aqui assinado pelo senhor Rogério que ele foi intimado pelo conselho fiscal na minha pessoa que tinha mais acesso a ele a prestar essas contas e todos nós aqui eu sou a última instância o dever o dever de prestar contas é do presidente não é do conselho fiscal o conselho fiscal não presta conta o conselho fiscal aprova contas nós temos que aprovar contas não minto ele dá parecer quem aprova conta é esse conselho então eu tenho aqui um documento protocolado pelo senhor Rogério que ele foi cobrado da seguinte forma eu Vanderlei Sedan Soares BRA 8134 membro efetivo do conselho fiscal eleito por assembleia geral fazendo uso dos meus poderes conforme capítulo 2 e artigo 3 de nosso estatuto venho muito respeitosamente solicitar informações e esclarecimentos sobre o andamento dos procedimentos administrativos e financeiros atribuídos a vossa presidência conforme o nosso estatuto primeiro é de pleno conhecimento de vossa que conforme o capítulo 3 do artigo 8 do nosso estatuto nenhum membro pode ser remunerado de forma alguma pelas funções que exerce na cobra é uma pergunta dois que a convocação ordinária que quer dizer obrigatória de assembleia geral é obrigatória entre janeiro e março e deve ser feita por vossa conforme capítulo 4 e artigo 12 com a finalidade principal conforme letra a conceder sim mas é interessante as perguntas para ninguém alegar ignorância porque as perguntas foram feitas a indagação a intimação foi feita e eu não tenho resposta disso até hoje isso foi feito no dia 20 de maio e vou justificar por quê porque o ano passado na transição do Neuli que começa lá em 2015 nem a nossa ata foi registrada na época certa a cobra hoje só tem contador ele só tem um balancete que chegou às nossas mãos por ação do Alberto porque senão hoje nós não teríamos contador você está entendendo nós não teríamos balancetes que me deram acesso a essas informações porque não foi providenciado isso isso foi providenciado sob pressão do conselho fiscal em nome do Alberto aqui tá a documentação não chegava e eu sou a última instância nós somos a última instância desculpa por que não a convocou em 2016 e 2017 o meu prazo era 2017 ou faz em 2017 ou vou ter que me mexer e a ação aqui infelizmente é entre amigos não é entre inimigos amigo eu quero sossego para voar o meu avião entendeu era o que eu devia estar fazendo agora mas eu tenho responsabilidade eu e o conselho fiscal quando eu falo eu estou falando no nome do conselho fiscal nós éramos a instância e nós se mexemos convocamos o vice-presidente acessamos a diretoria falou viu agora acabou tem que ser feito e vamos fazer por isso estamos aqui hoje e aqui eu tenho várias outras perguntas que é um número de três para mim não me prolongar se você faz a questão que eu leia porque ela é bem interessante então vamos lá item dois o primeiro é que ninguém pode ser remunerado segundo que a convocação ordinária da assembleia é obrigatória entre janeiro e março deve ser feita por vossa senhoria conforme capítulo 4 artigo 12 com a finalidade principal conforme letra A conhecer o relatório das atividades administrativas e financeiras do exercício anterior apresentado pelo presidente da cobra letra B julgar as contas do exercício anterior acompanhadas de balanço financeiro e patrimonial instruído com parecer do conselho fiscal essa é a nossa função é o nosso parecer estamos aqui fazendo isso por que não convocou em 2016 e em 2017 2016 sobre a justificativa de não conseguir organizar o documento contador e tal 2017 era o prazo final para esta instância que é o conselho fiscal vamos lá por que não apresentou os balanços financeiros ao conselho fiscal conforme capítulo 4 artigo 20 para emissão de parecer como é que eu posso emitir um parecer se eu não tenho acesso aos balancetes isso é função do presidente e da administração da cobra bom nós não tivemos acesso aos balancetes em 2016 e nem em 2015 para poder fazer isso porque depois de muita pressão o Alberto resolveu a questão para arrumar um contador porque até então havia uma dificuldade tremenda e enorme de arrumar um contador toda a função do presidente ela é administrativa e social tá depois eu não queria me colocar minha palavra aqui em primeira pessoa minha opinião pessoal mas eu vou seguir com o que eu perguntei com o que eu pedi satisfação é de pleno conhecimento de vossa senhoria suas responsabilidades conforme artigo 7 artigo 25 ao presidente cabe a responsabilidade de administrar a cobra com cooperação direta dos membros da diretoria além das mais prescritas no estatuto com ênfase letras A supervisionar coordenar dirigir e fiscalizar as atividades administrativas econômicas financeiras e desportivas da cobra letra B apresentar assembleia geral em cada uma de suas reuniões anuais relatório circunstanciado da administração realizada do movimento econômico e financeiro juntamente com o parecer do conselho fiscal 4 conforme capítulo 7 artigo 30 artigo 30 letra F administração administração e técnicos foram criados departamentos é competência do presidente formar dentro do escritório da cobra de acordo com o senhor 3 departamentos 3 departamentos para que ele não tenha a responsabilidade administrativa Entendeu? Cabe a ele aprovar se aquela despesa é compatível com o meio E você passa essa, você delega essa responsabilidade à administração Ao departamento de administração Certo? Vamos lá, seis É de pleno conhecimento de vossa senhoria o artigo 49 Que eu reproduzi aqui, todos superficialmente, mas eles estão no estatuto A despesa compreende, parágrafo único Nenhuma despesa será processada à revelia do departamento de finanças E sem que o respectivo pagamento seja sujeito à autorização do presidente da cobra E aprovado em assembleia com o parecer do conselho Sem mais, fico no aguardo das manifestações dessa presidência Para que possa dar prosseguimento às minhas ações junto aos mais membros do conselho fiscal Que serão por mim notificados sobre esta solicitação E foi o que foi feito Então, como todos aqui Era o meu amigo Rogério Era o meu amigo Rogério Este conselho não se eximirá de nenhuma responsabilidade Porque não a tem Se nós temos aqui balanço E se vocês têm uma posição econômica de como esse dinheiro foi gasto Foi que eu passei três dias à madrugada Montando isso junto com o conselho fiscal Porque nós tínhamos noção nenhuma De onde e para onde estava indo o dinheiro da cobra Muito obrigado a todos Boa tarde Dando prosseguimento às perguntas aqui O próximo a perguntar é o Michael Boa tarde Eu sou Francisco de Oliveira Presidente do clube aqui vizinho Santa Gertrudes Asga Eu queria entender um pouquinho melhor sobre o carro Se o carro estava no nome da confederação Quem assinou para sair? Acredito que tenha Que ter tirado nota ou algo do tipo E pelo que eu entendi Parece que tem dívida o carro O que que faz com isso daí? A dívida é maior do que o bem? Qual é o... O que que vai fazer? Ok Vou passar aqui pro... Então eu quero dizer o seguinte O carro foi transferido Ele infringiu Uma norma do nosso estatuto Nenhum bem pode ser disponibilizado Pode ser vendido Sem aprovação desta assembleia E sem consulta ao conselho fiscal Né? Eu acho que nós como entidade Temos que evoluir Né? Nós vamos vender um carro velho E vamos comprar um novo Tá? Ótimo Então eu não vou discutir mérito Mas hoje é o seguinte O carro está em nome do senhor Rogério Eu apresentei a documentação aqui Se o senhor quiser Eu posso voltar ao carro Rogério Luiz Lorenzola Confederação Brasileira de Aeromodelismo É proprietário anterior Isso é um fato Este carro foi financiado Na sua totalidade A dívida dele hoje Foi financiada em 36 parcelas De mil trezentos e oitenta reais Ele vale Trinta e cinco mil reais Eu não quero discutir aqui Se entrou dinheiro para a cobra Se não entrou Mas esclarecendo a pergunta Do Rogério Do Rogério não Do Chico O carro não podia ser vendido E as parcelas Até que assumimos o controle das contas O Manuel assumiu o controle das contas Vinham sendo pagas pela cobra O que está sendo discutido aqui É irregularidade Não estamos discutindo o motivo É irregular Não pode É proibido É apropriação indébita Nós pagamos o carro Quem garante que esse carro volta para a cobra? Até então As parcelas estavam sendo pagas pela cobra Entendeu? Hoje não mais Chico, você entendeu a posição do carro? Sim Hoje nós não temos o carro O carro não é nosso Eu não quero discutir o mérito da questão Bota o nome aqui se você quiser falar Você vai ter oportunidade Coloca o nome na lista Nós não vamos discutir aqui mérito Nós somos orientados Eu estou discutindo o ato Escute Nós estamos com o nosso advogado Muito bem instruídos Aqui ninguém vai ser leviano Como eu disse De dizer O desvio foi X ou Y Quem vai dizer isto É uma auditoria independente Que está aberta a licitação na cobra Vai estar aberta já Qualquer um pode Desde que seja um auditor judicial Nós não vamos ser leviano aqui de dizer Não, foi isso Foi depositado no condo da cobra Cada um vai ter a sua oportunidade Nós não vamos ser orientados Por nossos advogados A dizer que o Rogério tomou Deus me livre Eu não vou dizer isso Quem vai dizer isso É a auditoria Se o Rogério depositou Se a coisa depositou Uma coisa que nós estamos colocando aqui É o seguinte O carro foi transferido Para o nome do Rogério Sem uma assembleia E sem o conhecimento Porque eu O dia que nós assumimos a cobra Por que o carro estava comigo? O dia que nós assumimos a cobra Nós estivemos no escritório Junto com o Rogério Rogério E o carro, cara? Eu vou pegar esse carro Eu vou dar a entrada Numa sala comercial Uh, mano, não vai dar Porque eu refinancei o carro Porra, Rogério Você refinanceou o carro, cara? Então daqui o carro Eu vou levar Guardar lá na casa do meu pai Depois eu vejo o que faço com o carro Aí meu pai No outro dia me ligou Ô, Manoel Mas esse carro aqui não está Pegou o documento do carro Esse carro não está no nome da cobra Está no nome do Rogério O que eu faço? Doutor advogado O que eu faço? Devolve para o Rogério Sim ou não, doutor? Ficou clara essa situação? Quem vai dizer Pagou? Não pagou? O ato de transferir bens da cobra Sem uma assembleia Ou conselho expresso Do conselho fiscal É irregular Ponto Sim, aí vocês podem perguntar Para o Rogério depois Vamos seguir a pauta aqui Se o Rogério se pronunciar E quiser responder As perguntas de vocês Perfeito Vamos seguir aqui Depois você pode perguntar Para o Rogério A questão A questão do carro é essa Não é o que foi feito É o ato O ato é proibido Como o ato de vender o avião É proibido O ato de vender o gerador É proibido Nenhum bem da cobra Pode ser vendido Sem aprovação Desta assembleia E sem consulta Ou conselho fiscal Quem assinou isso? Vai ser apurado Em auditoria Certo? Vai ser apurado Em auditoria Eu acho que esse Isso é fato Com o fato Não há discussão O fato é irregular O ato é irregular E é isso que a auditoria Vai nos dizer Num parecer Independente Tá? Pessoal Só pra colocar Que não foi perguntado Mas eu queria colocar Nós assumimos a cobra Dia 1º desse mês Com 2 mil reais Na conta Tá? Pagamos todas as despesas Em dias Com recibo Nota fiscal Bonitinho Tá aqui A disposição De todos Se quiserem ver Hoje a conta da cobra Tem 20 mil reais De saldo Disponível Para saque Sem contar o limite Tá certo? Então hoje O saldo da cobra É 20 mil reais Confere conselho Nós assumimos com 2 Bem 0 Nenhum Não Essa é a posição Deve ter sim Um computador lá Um computador As mesas Parece que é do Rogério Que estão lá A cadeira Alguma coisa assim Entendeu? Então A posição é essa Hoje Com todas as despesas Pagas E fluxo de caixa Avançando Para os próximos compromissos Tem 20 mil na conta Em um mês Dessa nova administração Isso também é fato E o documento Está à disposição De todos Dando prosseguimento Aqui O próximo a perguntar É o César Teixeira Do Ceará Asas Tá dando pra ouvir? Então sim Eu já me apresentei Mas antes Eu queria fazer Uma questão de ordem Com relação As votações Já que a gente Está respaldado Pelo estatuto Eu não sei Quem é o presidente Aqui que está Realmente apto A votar Não sei quais são Os presidentes Que estão aqui Aptos a votar Então isso pra mim Tá Mas eu não sei Se o clube está homologado Ou se não está A cobra deveria ver isso Amicido Não vi Ah Eu estou trazendo isso Porque ela simplesmente Disse que era presidente E me deram a piceira verde Se viram O senhor se identificou Com o nome lá Não é isso? Só com o meu nome E a moça levantou Que ela tem uma relação Lá com os nomes É só uma questão de ordem Só pra gente poder Porque eu realmente achei Qual é o critério O critério é o seguinte A moça na frente lá Ela está autorizada Da pulseira verde Que tem direito a votos Mediante o nome Ela procura na lista Quem é o presidente Acho que nós não precisamos Aqui ficar pedindo documentação O cara se identifica Como presidente O nome ali Ela confere Se o cara é presidente Passa a pulseira Se tiver procuração Ligada ao clube Ou a federação O cara Se a pessoa Que quer representar O clube For vice-presidente Diretoria Ou algum associado Ao clube Nomeado pelo presidente Ele tem direito a voto Isso é o que reza No estatuto Não sou eu que estou dizendo Certo, doutor? Artigo 11 Parágrafo 2 Então é isso que reza Então é isso que nós temos Que Quem tem direito a voto Ou uma federação Que representa os clubes Junto a federação Está claro? Ok, esclarecido Só para a gente O senhor é presidente mesmo? Está certo? Será que ela comeu bola lá? Tem que já ficar lá Verificar se sou mesmo Oi? Tem que verificar lá se sou Eu dei o nome lá Não, mas o senhor é presidente? Acredito que sim Nomeado Estou fazendo uma pergunta para o senhor O senhor é presidente? Ah, então perfeito Clube Cearazes Eu vou querer parafrasear O presidente da mesa Doutor Edson E fazer Na minha opinião Isso é uma percepção Percepção é de cada um Mas assim Eu queria fazer Um puxão de orelha Para toda a diretoria da cobra Desde a diretoria Até o conselho fiscal Porque conforme reza do estatuto A diretoria é responsável Por analisar os balancetes mensais Se não tem balancete mensal Deveria pelo menos Fazer um alerta O conselho fiscal é responsável Por numa situação de grave urgência Convocar uma assembleia Se não tem balancete Deveria convocar uma assembleia Então assim Eu não vou fazer nenhuma questão Acho que eu já fiz a pergunta Que era com relação a cobra Eu estou se utilizando do direito Aqui de parafrasear O presidente da mesa E fazer um puxão de orelha Em toda a diretoria da cobra E fazer um pedido O que a cobra evoluiu E aí eu não quero entrar no mérito Dos dados De números Estou querendo falar De questão institucional O que era a cobra E o que foi a cobra depois Da nova diretoria Não quero colocar a pessoa De A, B, C ou D As acusações são gravíssimas Cabe a nós O doutor sabe muito bem A questão da ampla defesa Do contraditório Que a pessoa que aqui está Sendo acusada Se defenda Até porque a gente tenha Juízo de valor E faça senso crítico Isso é que é importante Então A diretoria No meu entendimento Falhou Durante esses dois anos E pouco Porque se não Há balancete mensal O alerta Deveria ter sido feito Há muitos anos Muito tempo atrás Antes de venda de carro Antes de venda de avião Antes de venda de compras De gerador Seja lá do que for Talvez a gente estivesse Inibindo tudo isso Mas eu quero falar Da questão institucional Da questão institucional Da cobra Porque assim O que nós temos hoje O aeromodelismo no Brasil Após a nova diretoria Composta pelo senhor Manel Pelo Rogério Por todos da diretoria Houve um avanço muito grande E eu confesso Que eu tenho ficado Muito preocupado Com a credibilidade Da cobra Nos últimos tempos Então eu queria pedir Ao Manel Pois não Está certo Para que A gente pudesse De alguma forma Que isso não Não impacte No nosso dia a dia lá Porque vocês acompanham O nosso dia a dia Nas redes sociais Que isso aí Não é Escondido de ninguém O quão preocupado Nós estamos hoje Para que a gente Consiga homologar O nosso clube E vender o BRA Para o nosso associado Por conta do seguro Já não se tinha A contratação Porque não se acreditava Na cobra Eu acho que o que eu estou Falando aqui Eu tenho 30 anos De aeromodelismo Então não sei Se eu sou o mais velho Ou se eu sou o mais novo Mas de aeromodelismo Eu tenho 30 anos Então assim O que era a cobra Você não tinha credibilidade Passamos a ter Com ou não da cobra Então o que eu queria pedir Maneco Já que você está na presidência É que a gente pudesse De alguma forma Minimizar ao máximo Esse impacto Na credibilidade Da instituição cobra Perfeito Deve ser apurado Deve ser apurado Deve ser ouvido A outra parte Deve ser ouvido A outra parte Mas fica aqui Registrado O meu puxão de orelha Para a paráfrasiana O comandante Edson ali Pela nova diretoria Pela diretoria Que está Em deixar a coisa acontecer Por mais de dois anos Muito obrigado Pessoal Muito bem Foi muito oportuna A pergunta De antemão Quando o Rogério Me convidou Para ser presidente Da cobra Eu disse para ele Rogério Eu nunca vou ser Presidente da cobra Eu conheço você Há 20 anos Sou mais Nunca vou ser Presidente da cobra Mas eu conheço você E vou te dar O meu nome Como vice Certo Então foi feito assim E nós ganhamos a eleição Bom O senhor falou Em credibilidade da cobra Muito bem Isso me preocupa muito E preocupa O conselho fiscal Não Sim Credibilidade da cobra Sim Mas o que mais me preocupa É o meu nome Que está lá E o nome do conselho fiscal O senhor falou Em responsabilidade nossa A responsabilidade que o senhor tem Com um amigo Que quer que o senhor preste a conta Da conta do restaurante Um amigo Que pagou a conta Cara Quanto você pagou Que eu paguei lá 100 reais Essa Foi a insistência nossa Quase que Maçante Dizendo Rogério Preste conta É o meu nome E o nome do conselho fiscal Que está lá A responsabilidade do conselho fiscal É Pura e simplesmente Avaliar as contas E aprová-las ou não Quem Tem que Prestar as contas É o senhor Rogério Insistentemente Nós pedimos Eu E todo o conselho fiscal E mais gente Que nem faz parte Da diretoria Só Que nós Como amigos Tivemos que notificá-lo Extrajudicialmente O senhor notifica um amigo Extrajudicialmente É muito difícil Mas tivemos Que fazer isso Foi aí Que apareceu As contas O senhor não tem Ideia De quanto Nós estávamos Preocupados Todo esse tempo E cobrando Rogério Como amigo Rogério Preste conta Não tem contador Faça num papel De pão Quanto entrou Quanto saiu Pra você Chegar no final Do ano Mês a mês Você pega um papel De pão Anota A conta A conta da cobra É muito simples Ela está super organizada Eu posso falar pro senhor Super organizada Tudo lá declarado Retirada a Rogério Retirada a Rogério Retirada a Rogério Recibo Não tem Tá aí a nossa A nossa tesoureira Que pode estar aqui Dando o seu depoimento Qualquer item Que se vocês for ali Demonstrar Ela vai explicar em detalhes Pro senhor Ou pra quem quiser Estão ali as documentações Então a tesoureira da cobra Pode vir aqui também E dar o depoimento dela Que nós questionamos Eu sou cunhado do Rogério Não sabia que era A tesoureira da cobra E o que ele mandava fazer Eu fazia Se o senhor quer que eu chame ela Lá pra dizer isso Então Credibilidade Vamos voltar na credibilidade Que é importante Como eu disse pro senhor A credibilidade da cobra Eu penso que ela sai reforçada Ela sairia abalada Se nós não tivéssemos convocado Imediatamente uma assembleia Pra colocar os senhores Os 140 clubes ao par São 2.800 pessoas Que pagaram Então o senhor pode A qualquer momento Questionar a mim Ao conselho fiscal A qualquer um Não só o senhor Eu coloco o senhor Como 2.800 pessoas Que podem a qualquer momento Cobrar uma explicação São pessoas Que pagaram o seu BRA Pensando que tinham seguro Há 11 meses Eu como presidente Independente da seguradora Sou o responsável Ponto Vocês pagaram Vocês incentivaram O crescimento do Vou dizer Da arrecadação da cobra Não do número De aeromodelistas Não incentivando O esporte Não Vocês como presidentes Do clube Como eu Desculpa Foram enganados A verdade dos fatos É essa Está ali a contabilidade Quem vai dizer O tamanho da coisa Vai ser a auditoria Porque vocês chegaram lá Não a cobra agora É confiável Não Ele tem um presidente Que gosta de Arrecadar Arrecadar Enfim Quando nós falamos De emprestação de contas Eu falei Para o Rogério Você pode viajar Para onde você quiser Você está fazendo Um puta trabalho Pela cobra Eu endosso As suas despesas Com viagem Não se preocupe Mas preste conta Sim ou não Preste conta Agora A auditoria vai mostrar Qual é o número Vocês entenderam? É isso Eu vou Tentar Ser sucinto E eu concordo Com o puxão de orelha Do senhor E eu também queria Que o senhor compreendesse Que somos Aeromodelistas Com relacionamento Pessoal E muito próximo Do Rogério Não foi Um, dois, três, quatro Cinco churrascos E eventos Que eu chamei O senhor Rogério E falei Preste conta Até chegar o momento De ter que intimá-lo Entendeu? Porque ele não o fazia Mas eu acho Que a nossa maior Preocupação aqui E o que cabe A este conselho A esses homens Que estão aqui E que são honrados Toda a responsabilidade Que nos couber Mas eu tenho Uma historinha rápida Que eu vou falar A matemática Foi inventada Mil e oitocentos Antes de Cristo Quinhentos anos Quinhentos anos Antes de Cristo Pitágoras Deu base A matemática Moderna Se eu conferisse As contas Hoje Ou daqui a 100 anos O número seria exato Isso é fato Mas não se eximimos De responsabilidade Mas eu acho Que a maior Pergunta Do senhor aqui E é a responsabilidade De todos nós É uma cobra forte Certo? Mas uma cobra forte Em arrecadação E envolvimento Com a aeromodelista Fazendo os campeonatos Oficiais Que criam ídolos Promovendo na base Porque a base Da cobra É o clube Não é a cobra A instituição cobra Representa clube E é isso Que nós temos Que batalhar E é isso Que eu vou Que eu vou Priorizar Nós temos Que fortalecer Os clubes Sem clube Não tem Aero modelista Não tem cobra Quem traz O novo aeromodelista É o clube E aí Como é que a gente Incentiva o aeromodelismo? Primeiro Nas categorias Oficiais Fazendo os campeonatos E teríamos Com tranquilidade Dinheiro Para fazê-los E os apaixonados Por isso Os caras Da precisão Da escala Da velocidade Desculpe a palavra Estão se fudendo Para fazer Porque ninguém Apoiou Não tenho dinheiro Para nada Não tenho dinheiro Para nada Não tenho dinheiro Para nada Não Nós tínhamos dinheiro Sim Desculpe a palavra Então A função maior Da cobra Presidente Só mais um minuto É incentivar Os campeonatos Oficiais E fazer Parcerias Com os clubes Para incentivar A base Para pôr Novos Aeromodelistas Eu iniciei Neste meio Dois filhos E solei Os dois Com oito anos E me orgulho Muito disso Porque esse ambiente É familiar É de pessoas Decentes É um ambiente Para a família O clube É um ambiente Para a família E de pessoas De conhecimento E sabedoria técnica Porque o nosso Brinquedo Não é qualquer Brinquedo Ele depende De conhecimento E capacidade técnica E a cobra Bem administrada E este deve ser O compromisso Do senhor Manuel De fazê-lo Mas não só Do presidente Emanuel De todos Os presidentes E a palavra Minha Na presidência É Decentralizar A cobra Não é uma Pessoa A cobra São todos Que pagam BRA Cada um Na sua Importância A minha Diretoria Que eu conheço Pouco Rogério Nós vamos fazer Uma reunião E a palavra Vai ser Gente O que vocês Querem fazer A cobra Vai ter dinheiro Para bancar Vocês Mas eu quero saber O plano Que vocês Querem fazer Nós vamos investir No que interessa É essa Decentralizar Eu Tenho meu negócio Meu negócio Não é cobra Meu negócio É pôs de gasolina Há 30 anos Meus filhos Estão lá Há um mês Trabalhando Por mim Cobra Para mim Como rezo Estatuto Não é remunerada Se alguém quiser Remuneração Depois de mim Como presidente Que vote Em assembleia Na sua entrada Ou que coloque Como bandeira De eleição Eu quero Um salário Cobra Para mim As pessoas Que estão lá Por tesão No hobby E que doem Para a cobra O seu tempo Isso é cobra Para mim Tá bom? Qual a próxima Pergunta? Tá respondido Senhor? Obrigado O próximo a perguntar É o Fernando Da Eva Olá, boa tarde Eu sou o Fernando Aqui da Eva De Campinas Primeiro Rogério Parabéns Pela sua administração Na parte de tudo De ter feito E visitar todos os clubes Parabéns A diretoria Que também tomou Uma decisão Que é muito difícil Para todos nós Ele é nosso amigo Se embunenou Nas contas É muito difícil Para um amigo Falar assim Me dá Me justifica Mas parabéns O Rogério Estava em todos os eventos Parabéns Ninguém Eu Discordo com o Manuel Eu acho Que tem que ser Ter alguma remuneração Porque quem vai Eu comecei Eu tenho 60 anos Desculpa Fernandinho Só um detalhe Desculpa Mas assim Não que eu não concorde Com a remuneração Tudo que é tratado Não é caro Por isso que eu estou falando Não, eu estou falando agora Se tivesse tratado Perfeito Porque hoje A gente tem poder De mudar tudo Hoje Está mais uma vez Provado Que presidencialismo Só existe Republiqueta Brasil Venezuela Irã Presidencialismo Não funciona Gente É muito poder Para uma só pessoa Ele toma Todas as decisões Uma das minhas Ideias Era fazer Um meio Parlamentarismo Não sei Aqui seria o seguinte A gente teria que votar Em duas vezes Um para o presidente Que tem que fazer O que o Rogério fez Visitar todos os clubes Todo mundo conhece Ele deixou Ele incluiu Que a pessoa Tem que ter o BRA Outra ignorância De quatro Desculpe BRA Não é seguro Gente BRA É uma coisa Que a cobra A confederação brasileira Dá Dá a nós O direito Uma carteira Que nós voamos Nós estamos Com um aeromodelo Que se cair E matar em cima De uma pessoa A gente pode sofrer Um processo Criminal A partir do momento Que a gente tem o BRA Esquece seguro Esquece seguro Nós temos um BRA Falado pela confederação A gente vai responder Mas a gente está livre Do criminal A gente está livre Do criminal Isso que vocês Desculpe Os presidentes Têm que falar Para Desculpe Os tantos Os que falam Não Eu não vou pagar A BRA Porque eu não seguro Cara Isso é Você sai Do crime Você só Vai responder Civelmente O seguro Gente O seguro É uma coisa Muito boa Eu pagaria 300 500 reais Só pelo BRA Não precisa ter seguro O seguro Eu pagaria A parte Tudo bem Eu entendo Que muitas pessoas Têm dificuldade Então esse seguro É uma coisa A mais E outra coisa Essa diretoria Que também está De parabéns Porque é muito difícil Pedir Para o Rogério Ele se embananou Se embananou Eu já Uma vez Eu conheci ele Eu tenho 60 anos Tenho 45 De aeromodelo Então desde 15 anos Voava Então está difícil Bater aqui Mas beleza Não vou bem Até hoje Mas tento E o Rogério Vai em todos os clubes Ninguém tem Saco De ir num campeonato Vai no outro Aquela coisa chata Aquelas manobras Para voar É gostoso Mas para ver Ele fez o serviço Dele Que olha Eu passei por Maluf Neoli Nunca tivemos isso Todo mundo Todo mundo reclamou Essa diretoria Convocou a gente Tentou O Rogério Se embananou Nas contas E nós estamos Sendo chamados E do Maluf Quem Quem pegou A presidência Do Maluf Não era nada Era num apartamento Eu ligava para ele Eu e ele Resolvimos Do Neoli Eu conheci Uma única vez Uma única vez Que ele foi Lá na Em Gaspar Foi a única vez O Rogério Fez O que todo Presidente Tem que fazer Só que nós temos Que fazer um parlamentarismo O que é um parlamentarismo? A gente tem duas votações Uma votação Para presidente Ponto E outra votação Que não é Da mesma chapa Para Vamos dizer assim O primeiro ministro O que faz o O conselho Continua O primeiro ministro Só recebe dinheiro É aquele cara Que gosta Mas não tem saco De clube De fazer visita E o Rogério Teoricamente Se fosse Fernando Desculpa Nós temos um tempo curto Então A minha pergunta é essa Se a gente tem E eu sei Desculpe A gente pode votar Para exatamente A gente Ter Dois Duas pessoas O presidente Que não comanda Vai destituir Muita autoridade Do presidente Ele faz a parte Vamos dizer Do rei Lá da Inglaterra E o primeiro ministro Realmente Cuida da finança Então por exemplo O Mané é o presidente Você É o Primeiro ministro O nome que se tenha dado Tesoureiro Alguma coisa Você fala assim O Mané fala Eu preciso Dois mil reais Para ir para Sei lá Colatina Você fala Não tem Não tem Mané Isso eventualmente Até é possível Mas isso Cresce uma alteração Do estatuto Vamos alterar Porque a gente Tem autoridade Para alterar Fernando Entendi Para mudar O estatuto Precisa Um número Maior De pessoas O que eu Me comprometo Com você É o seguinte Hoje Hoje Diferente Diferente Do que estava Acontecendo Duas pessoas Assinam Todos os pagamentos Diferente Do que estava Acontecendo Na gestão Do Rogério Rogério Só assinava Sozinho Ponto Hoje Do jeito Que nós estamos Tocando A partir Do mês Desse mês Eu e o Alberto Silva Assinamos em conjunto Toda a despesa Da cobra Quem assina Sou eu E o Alberto Isso reza Em estatuto Só não estava Sendo cumprido Então Concordo Com a tua ideia O que a gente Pode votar Aqui É se a gente Encaminha Uma ideia Dessa Em discussão Até no site Vamos colocar Em votação Ele pediu Um parecer De todos Então Eu quero Vou passar Para o diretor Da mesa Então Que vote Uma proposta Que a gente Possa tratar Desse assunto Para uma futura Assembleia Tá certo Mesmo porque Nós não temos Aqui o número Ideal Para mudar O estatuto Certo Obrigado E não está Bom Pode Não estar Na pauta Mas qualquer Pode O Maneco Não dá Para fazer Isso Porque Realmente Não está Na pauta Então Acho que Não cabe Isso Aqui É um assunto Que pode Ser levantado Posteriormente Pode ser Discutido Até pela Internet Qualquer Mudança De estatuto Pode ser Discutida E se Leva Para uma Assembleia Específica Para isso E as Alterações Acontecem Se houver Votação Beleza Então O próximo A fazer Pergunta É o Roberto Moraes Do clube De Armodelismo De Araras Boa Boa Tarde A todos É Muito Legal Todos Estão Estão Presentes Interessados No assunto Que está Sendo Abordado Aqui Isso É Muito Importante Para A gente Ter Uma Satisfação Coisa Que Anteriormente A gente Não Tinha Hoje Está Sendo Acusado O Rogério Dessa Situação A minha Pergunta É Rogério Você Vai Estar Se Defendendo Aqui Para A gente Saber O Que Estava Acontecendo Eu Acho Que Seria Interessante Todo Mundo Está Sabendo E Da Sua Posição Da Situação Ok Rogério Estou Pondo Teu Nome Por Último Aqui Então Próximo Para Fazer Pergunta É Flávio Henrique Não Consigo Entender A letra Desculpa O Ai Te Identifica Lá Por Ventilação Boa 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 tarde Eu abrevi Meu nome Meu nome É Muito Grande Flávio Henrique Ribeiro De Castro Lima Eu Sou De Itajubá Minas Gerais Da União Aero Modelista De Itajubá Pessoal Eu Na verdade Tinha uma Pergunta Mas Vocês Já Responderam A Minha Pergunta Eu Só Queria Parabenizar A Nova Direção Eu Acho Que O Pessoal Reconheceu O Trabalho Que Rogério Fez Mas Se O Pessoal Também Estendeu A Crítica A Diretoria Toda Puxaram A Orelha Da Diretoria Então Eu Vou Parabenizar A Diretoria Também E Eu Acho Que É Importante O Nós Estamos Fazendo Aqui Hoje E Quanto A Ideia Do Colega Que Eu Achei Bem Interessante Eu Acho Que Não Precisaria De Repente Fazer Uma Alteração De Criar Um Cargo De Um Primeiro Ministro Ou Representante É Alterar As Funções Do Presidente Do Vice Talvez Mas Isso De Fato Não Está Em Pauta É Para Uma Outra Oportunidade Eu Queria Poder Acompanhar O Resultado Dessa Auditoria Que A Cobra Vai Fazer No Site E Próximo A Perguntar Paulo Alessandro Dias Boa Tarde Gostaria De Dizer Que Eu Sou Da Voicia No BRA Mas Eu Sou Sócio De Umas Cinco Pistas Mais Ou Menos Para Ajudar O Pessoal Que Precisa E O Que Eu Vejo É Que Assim Na Antiga Diretoria Que A Cobra Era Presidida Eu Não Vi A Credibilidade Nenhuma Tanto Que Eu Pagava O BRA Por Ser Uma Obrigação Porque Eu Moro Em Jundiaí E Para Voar Na Pista Do Parque Eu Sou Obrigado A Ter Um BRA Então Eu Pagava Não Pelo Seguro Ou Pela Credibilidade Eu Pagava Para Poder Usar O Parque A Partir do Momento Que Grandes Erros Às Vezes Muito Graves Que Ele Possa Ter Cometido Só Que Discordo Do A Mesa De Tratar Essa Relação Com Rogério De Amizade A Partir Do Momento Que A Mesa Se Propõe A Estatuto Para Ser Tesoureiro Um Vice Um Conselheiro Fiscal Todo Mundo Aqui Sabe Que Tem Uma Responsabilidade Civil A Ser Cumprida Então Não Tem Essa Oportunidade De Chegar E Falar Mas Ele É Meu Amigo A Sua Responsabilidade É De Cuidar De Mais De Duas Mil Pessoas Que Pagam O BRA Eu Acho Que Eu Me Na Minha Visão A Diretoria Deu Corda Para O Presidente Se Enforcar Eu Não Acho Que O Presidente Esteja Certo Mas Eu Acho Que A Diretoria Está Erradíssima Porque Vocês Como Amigo Como Você Vem Aqui Declarar Deixar O Cara E Se Forcando Com A Corde E Ele Estava Em cima Do Banquinho Você Passar O Pé É Fácil Eu Acho Que Teria Que Seguinte Se Eu Te Deixar 100 Mil Reais Na Tua Mão Guarda Para Mim E Não Te Cobrar Esse Dinheiro Mais E Daqui Um Ano E Meio Te Pegar Esse Dinheiro Tiver Só 50 Isso É Legal Esse Dinheiro É Meu Vou Deixar Com Você Me Desculpa Ninguém Deixa 50 Mil Reais Calma Ao Vento Você Quando Você Tem 100 Mil Reais Para mim Quem Dá 50 Mil Reais Para Uma Pessoa Sem Declarar Ele Está Escondendo Algum Dinheiro Já Não Está Sendo Correto Não Ficou O vento Ficou Depositado Na Conta Da Cobre Só Que O Pessoal Do Conselho É Administrar Isso Em Dois Anos Seguidos De Janeiro A Março É Obrigado A Se Fazer Uma Assembleia Geral Se E Esse É O Papel De Vocês Indiferentemente Então Assim O Presidente Está Errado Concordo Indiscutível Ele Está Errado A Não Sei Que Ele Possa Se Defender E Convencer Todo Mundo Mas A Diretoria Também Está Paulo Você Já Finalizou A Sua Pergunta Então Você Não Prestou Atenção No Que Eu Falei Não Então Eu Vou Repetir Para Você O Que Eu Falei Eu Cobrei O Rogério Eu Cobrei E O Rogério Justificou Se Porque Não Fez Rogério Organize As Coisas Então E Preste Conta Não Viu Eu Estou Falando Aqui Do Conselho Eu Estou É Paulo Deixa eu Explicar Para Você Eu Cobrei Isso É Fato Eu Cobrei E Tive Que Cobrar Judicialmente Extra Judicialmente Rogério Então Eu Disse Aqui Quando Eu Falei Que O Que A Mim O Que É O Conselho É Responsabilidade Nós Assumimos Não Não Demorou Ô Paulo Viu Paulo Deixa eu Explicar Uma Coisa Para Você Nós Só Conseguimos Balancetes Que É Obrigação Do Presidente Porque Interferimos Se Não Houve Interferência Nem Contadora Cobra 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 Tinha Hoje Não Sim É Errado E Quando Rogério Quando Nós Conseguimos Organizar A Papelada Que Nos Foi Apresentado Porque É Obrigação Do Presidente Não Não Do Conselho É Do Presidente Convocar Assembleia E Porque Ele Não Fez E Quando Ele Não Fez Pela Segunda Vez Porque No Primeiro Mandato Ele Teve Seis Meses Para Se Organizar E Não Conseguiu E Ele Ficou Com 2016 Para Fazê-lo E Nós Tivemos Que Auxiliar Através Do Alberto Esperávamos Que Até Março De 2017 Ele O Fizesse Ele O Fizesse Ele Foi Cobrado Taxativamente Taxativamente Eu Tenho Testemunhas Disso Mas Não Vou Isso Está Em Segunda Instância Está Na Defesa Do Rogério Isso Não Nesse Fato E Após Isso Insistentemente Cobrá-lo Eu Tive Que Notificá-lo E Agora Estou Aqui Entendeu Eu Já Disse Que A Nossa Responsabilidade Nós Assumimos Sem Problema Nenhum E A Sua Opinião Era a Opinião Do Senhor Lá Do Ceará Foi a Opinião Do Senhor De Óculos Muitas Pessoas Aqui Tem a Mesma Opinião Que o Senhor E Nós Já Justificamos Entendeu Ninguém Passou O pé No Banquinho Porque Aqui Você Está Falando Com Pessoas Honradas E Tem Mais Uma Outra Coisa Assim Que Eu Vou Deixar Claro Para o Senhor Assim Que Esse Assunto Estiver Encaminhado Estiver Encaminhado E Resolvido E Dado A Responsabilidade A Quem De Direito Eu Renuncio Ao Meu Cargo No Conselho Outra Coisa Fica Aqui O Meu Compromisso Com Todos A A Hora Que Nós Fizemos Auditoria Extra Judicial Que A Coisa Estiver Encaminhada Sabemos O Valor Exato De Quanto Sumiu Eu E Os Amigos Do Rogério Chegarem Com Dinheiro Em Cima Da Mesa Tá Aqui Pagamos A Conta Do Rogério Eu Peço Renúncia E Coloco E Chamo Eleições No Outro Dia É O Meu Compromisso Então Votem De Novo Em Mim Agora Esse É O Meu Compromisso O Último Lugar Que Eu Gostaria De Estar Nesse Momento É Na Presidência Da Cobra Mas Eu Tenho Responsabilidade Eu Assumi E Eu Vou Até O Final E Doa A Quem Doer Eu Vou Cobrar A Conta Se Vai Pagar Não Me Interessa Ponto Esse É O Meu Pensamento Bom Essa É A Minha Posição Certo Com Relação A Presidência Da Cobra Eu Não Gostaria De Estar Aqui Tenho Responsabilidade Vou Vou Tocar Da Melhor Maneira Possível Até O Final Ponto Dando Prosseguimento Aqui o próximo A fazer Pergunta O Jonas Que É O Presidente Da FKF Federação Catarinense De Aeromodelismo Boa tarde Aquelas Parlamentarismo Até o Edson Deu a Ideia Hoje No Carro Ele Falou Caberia Contratação Um Gerente Administrativo Um Funcionário Que Fique Lá Tocando A Cobra E o Presidente Vai lá E ele Faça o Trabalho De Realmente Ir Nos Clubes E Ter Um Funcionário Para Cuidar Dessa Parte Financeira Ah Eu quero Ir Para Bahia Ah Não Tem Dinheiro Paciência Não Vai Aconteceu Num Evento Até Eu Cobrei O Rogério Ele Foi No Aerocircus No Aerocirco Jet Um Evento De jato Esse ano O Rogério Sempre Estava Reclamando Para mim Pô Jonas Não Tem Dinheiro Tá Tá Foda Essa Verdade E Eu Falei Não Rogério Pô Mas Eu Vim No Aerocirco Eu Sou Presidente Da Federação Estou Representando A Cobra Aqui Por Que Tu Veio Foi Ele Toda Delegação Eu Achei Válido Tudo Mas Foi Um Dinheiro Que Eu Posso Responder Depois Se o Rogério Quiser Ter A Palavra Ele Vai Ter Aqui O Próximo Rogério Tá Mas Rogério Vai Falar Jonas Só Para Recapitular Primeira Pergunta Só para me Lembrar É Do Que Vai Fazer Com A Auditoria Isso Isso Perfeito Como Eu Disse Para Vocês Anteriormente Vai Ter Uma Auditoria Está Aberto O Site Da Cobra A Partir de Segunda Feira Para E-mails De Quem É Uma 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 Está Aberto Uma Concorrência Para Se Contratar Uma Auditoria Independente Os Critérios São Menor Preço E Credibilidade A Pessoa Tem Que Ser Um Auditor Judicial Credenciado É Isso Doutor Então Está Aberto A Concorrência Para Se Contratar Uma Auditoria Que É A Pessoa Indicada Para Ir Nos Detalhes E Passar Para Nós Olha É Isso Ponto X Valor Supomos Ah Deu um Furo Lá De 100 Mil Reais Vamos Supor Deu um Furo De 100 Mil Reais O que A cobra Vai Fazer Cobrar Cobrar Independente De Qualquer Coisa Que Seja Vai Cobrar Até As Últimas Instancias Quer Colocar Em Hã Não Né Ah Tá Bom Cadê O Vigílio Ah Tá Bom Beleza Que Mais Alguma Que Mais Outro Quanto Aluguel Aeromodelo Jaqueta Isso Tudo Vai Ser Colocado Na Auditoria Tá Mas Fica A Pergunta Depois Para o Rogério Se Ele Querer Responder Essas Perguntas Já Próxima Pergunta Harley Me Perdoe Se Estiver Errado Harley Pedro Aero Sampa Boa tarde A todos Meu nome é Farley Sou presidente Da Aero Sampa Minha pergunta É assim A cobra Ficou Fragilizada Com o Acontecido E Como o Companheiro Falou O BRA Nosso É uma Carteira De Habilitação Né A gente Considera Aquilo Como Carteira De Habilitação Eu Passo Para os Meus Associados Você Tendo BRA Você Vai Acontecer Um Acidente Vai Vai Ser Coberto Vai Mas E Eu Queria Saber Também Em Relação A NAC Porque A cobra Parece Que Não Teve Força Nós Gostaríamos Que Os BRA Fossem Nos Aviões E A Identificação Fosse O Do BRA Eu Tenho Que Nenho 45 Avião 45 Avião Número Do BRA Aconteceu Um Acidente Já Sabe Quem É A Pessoa E Parece Que A Cobra Não Teve Essa Força A NAC Exige Um Foto Exige Tudo Então Eu Queria Saber Se A Cobra A Gente Vai Poder Espero Confiar De Novo Na Cobra A Gente Gostou Do Trabalho Nosso Amigo Rogério Gostaríamos Que Continuasse Apesar Do Que Ele Fez Gostaríamos Que Continuasse O Trabalho Da Diretoria Como Ele Fez Ele Facilitou Muito Clube O Meu Foi Um Que Credibilidade Eu Tenho Por Mim Que A Cobra Sai Fortalecida De Todo Esse Processo Se Não For Entendimento De Alguns Paciência Mas Assim Eu Acho Que Ela Sai Abalada A Credibilidade Se Nós Não Tivéssemos Aqui Hoje Concordo Tá Então Eu Acho Que Credibilidade Para Min É Isso É Ter As Coisas Claras O Meu Compromisso É A Cada Trimestre Não Anual Como Reza O Estatuto As Contas Estão Disponíveis A Prestação De Contas Trimestral No Escritório Da Cobra Qualquer Um Tem O Endereço No Site Pode Vim Aqui Olhar As Contas Eu Moro Lá No Amazonas Mas Eu Tenho Um Amigo Que 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 Mora Em Limeira Cara Dá Uma Pula Na Cobra Dá Uma Olhada Para Se Inácio Está Tudo Certo Está Disponível Trimestralmente Todos Os Recibos Todas As Entradas E O Balancete Esse É um Compromisso Meu Está Claro E Não É Nada Difícil Isso É Mais Fácil Que Condomínio De Prédio Tá Certo Em Relação A ANAC Vocês Vão Ter Força Para A ANAC Que É Um Serviço Entre A Gente Esse processo Foi Tocado Pelo Rogério Eu Acho Que O Vandão Acompanhou Isso Não é Vandão Eu Acompanhei Pouco Na Verdade Só Quero Colocar Minha Opinião Não Participei Desse Processo Diretamente O Vandão Vou Passar Palavra Para ele Colocar Eu Penso Assim ANAC Gostaria Queria Nessa oportunidade Colocar Nome Nos Bois Na Prática Não Vai Acontecer Nada Não Vai Mudar Nada Isso É O Meu Pensamento Tá Mas Eu Vou Passar A palavra Para o Pouco Ele pode Falar Tecnicamente O Que Foi Feito Se De 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 Para Alterar O Que Já Foi Feito Porque Eu Estou Perguntando Que Os Nossos Associados Estão Com medo De Andar Com Os Aviões No Carro E A Polícia Parar Aprender Eu Acho Assim Tem Uma Lei Nós Temos Que Cumprir Mas Na Prática Eu Acho Que Aqui Não É O Aero Modelista Você Perguntar Para mim Você Como Presidente Cadastrou Algum Avião Teu Não Não Tenho Nenhum Quando Eu Pensar Em Viajar Agora Talvez Eu Cadastre Lá Os Aviões Que Eu For Levar Mas A Cobra Vai Ter Força De Brigar Para Que Agora Eu Vou Passar Para o Que Ele Está Mais Ligado Ou Até O Bom Se é Presidente Da Mesa Não Dá Para Falar Mas Vandão Se Você Tiver Alguma Informação Com Relação A Isso Gente Com Relação Anac É Um Tema Muito Prolongado E Técnico Eu Tive Oportunidade De Discutir Com Algumas Pessoas E Eu Me Coloco A Disposição Do Senhor Após A Assembleia Senão Nós Vamos Acabar Entendeu E Após Assembleia Estou A disposição Do Senhor Eu Estive Na Anac Na Companhia Do Malta Que É O Diretor De L Estive Lá Com Rogério E Eu Tenho Algumas Informações Sim Mas Vamos Fazer Isso Após Para A gente Conseguir Terminar Esta Assembleia Tá Bom Obrigado Obrigado Senhor Eu Estou A disposição O Próximo A Perguntar É O Vladimir Arca Boa Tarde Meu nome é Vladimir Sou de Casa Branca Arca Associação Regional Casa Brancense de Aeromodelismo Vim Parabenizar o Rogério que esteve lá nos visitando e a mesa diretora também que alavancou o aeromodelismo para muitas regiões que não tinha A partir do momento que o Rogério fez aquela carta de renúncia assumiu a nova diretoria quanto tempo essa diretoria vai ficar e o mandato é de quanto tempo de quatro anos então o Rogério ficou dois anos e meio vocês tem um ano e meio e você acha que um ano e meio põe a casa em ordem a casa em ordem está tirando o seguro que agora resolvemos a casa em ordem está o que não está em ordem as contas muito fortemente não está em ordem esse um ano e meio que vocês têm pretendem continuar a mesma diretoria ou o pessoal vai não eu estou lá até o final do mandato salvo os amigos do Rogério junte o dinheiro e bota em cima da mesa e peça para sair está claro isso mas eu vou estar lá até o último dia beleza e vou continuar sim o trabalho que o Rogério fez só que não como o Rogério fez porque eu tenho o meu negócio não é a cobra meu negócio requer meu tempo então a minha palavra como presidente é descentralização vou viajar sim vou viajar mas eu não vou em todos os eventos possíveis todo final de semana eu vou pegar um diretor um representante da cobra cara vá lá represente a cobra essa é a posição tá certo próxima pergunta tá michael fegaer bom boa tarde pessoal mais uma vez eu quero antes de fazer a pergunta eu gostaria de fazer um relato sobre a pessoa do Rogério certo eu assumi a federação gaúcha de aeromodelismo mais ou menos um ano e pouco mais ou menos regula com a data que o Rogério assumiu a cobra né o que me relatou a última diretoria que nós tínhamos muito naquela época no passado tínhamos muito problema de comunicação era difícil a relação com a confederação levava muito tempo para se chegar aos BRAs às vezes acontecia de pagar os BRAs e não chegar as carteirinhas lá com a nova gestão quando vocês assumiram com o Rogério isso facilitou muito para nós a relação foi muito boa certo a gente com o pessoal dos clubes que a gente fez uma reunião lá no Rio Grande do Sul foi unânime dizer que o trabalho do Rogério Lorizola em relação aos clubes em relação para nós da federação foi um trabalho muito bom se existe algum problema de finanças isso é um problema que tem que ser resolvido é a posição dos presidentes dos clubes do Rio Grande do Sul certo e eu gostaria de fazer uma pergunta da federação em relação a nova diretoria em relação a área de competição porque o que acontece é o seguinte o Rogério incentivava nós na parte de competição moralmente ajudou alguma coisa financeiramente na área da competição de acrobacia de precisão praticamente a área que eu estou participando certo e eu quero saber da confederação qual vai ser a posição a partir de agora em relação a parte de competição o que a confederação vai fazer em prol do pessoal que está disposto a competir inclusive nós que estamos por exemplo eu sou um dos pilotos que vou representar o Brasil lá fora na categoria de F3A eu quero saber isso é uma questão particular minha e dos meus colegas da categoria certo se vocês vão tocar um projeto para frente de apoiar a categoria de incentivar a competição teria um projeto que eu até cheguei a comentar com o Rogério sobre a questão de que nós precisaríamos que a confederação conseguisse transformar nós não temos esse auxílio certo eu queria saber o que essa diretoria nesse um ano e meio vai tentar fazer para mudar isso aí maravilha primeiro no estatuto da cobra reza lá o que ela tem que fazer e nós vamos fazer muito fortemente porque agora acredito que em um mês sobrou 20 pau talvez se pagasse o seguro tivéssemos seguro para pagar talvez 15 ou 10 agora meu compromisso se eu pudesse gastar todo o dinheiro da minha administração no que a cobra tem que fazer que é incentivar o aeromodelismo incentivar o esporte é o que nós vamos fazer por isso uma reunião de diretoria que me traga projetos clubes que me tragam projetos de ampliação do hobby de melhoria na condição técnica me tragam coisas a cobra vai apoiar porque a cobra foi feita para isso então todo o dinheiro se eu puder gastar no que a cobra tem que fazer eu vou gastar não vai sobrar não vai sobrar muito pouco para a próxima gestão talvez eu movimento para uns dois meses o resto eu vou gastar com o que a cobra tem que gastar esse é o meu compromisso você perguntou mais uma tem mais uma coisa você perguntou com relação a transformação do esporte do por esporte na gestão do Rogério o Rogério teve através da gente uma reunião em Curitiba com o advogado Pironte com o deputado enfim Rodrigo Rodrigo Pironte para se transformar a cobra efetivamente em esporte até para buscar recursos da área esportiva do governo enfim a cobra a cobra a cobra a cobra na presença do Rogério eu arrumei um contato em Curitiba para um advogado especialista nisso através de dois deputados com muito conhecimento lá levar uma proposta enfim regulamentar regularizar a condição da cobra ou do aeromodernismo como esporte não pelo que eu sei não é hobby não não governamentalmente não então se já é eu estou mal informado mas pelo eu não mas o Rogério teve uma reunião para se transformar em esporte então por favor me coloca me coloca me mande um e-mail por favor para me interar porque para mim não era e eu estava até uma reunião na segunda-feira com o advogado para tratar disso então me mande esse e-mail por favor o manuel o manuel até em 2007 eu fui campeão brasileiro de escala aí eu pleitei junto do ministério dos esportes bolsa atleta que eu não tinha patrocínio aí durante o ano de 2008 eu ganhei acho que era 750 ou 900 reais por mês durante um ano então maravilha então carlão manda para mim do lula o que você tiver disso você manda para mim então fechou então eu estava mal informado alguma pergunta a mais não é senhor só dizer que nós do Rio Grande do Sul vamos estar por favor silêncio senão nós não chegamos do outro lado eu só quero afirmar o compromisso nosso do Rio Grande do Sul em ajudar vocês da confederação aquilo que for preciso nós estamos juntos e vamos é mútuo beleza o próximo a perguntar é Valentim boa tarde gente meu nome é Valentim sou da Arte Associação Deremoísta Região Tocantina e também sou até o momento diretor regional da confederação da região norte eu quero agradecer ao Rogério a oportunidade que ele nos deu de ser ouvidos e de poder levar a cobra para a outra regiões os que me conhecem de antes como Duda de antes de fazer parte da cobra sabem que a gente nunca precisou cargo manel para fazer o trabalho de divulgação Duda tu sabe que a gente fazia porque a gente gosta por amor ia para Belém Macapá Boa Vista lógico que na direção da cobra facilitou muito é a mim me preocupa uma coisa presidente é que as conquistas que nós obtuvimos nesses dois anos não se percam também acredito que o senhor sozinho vai ser difícil porque mal ou bem a nossa credibilidade está avalada vai ser difícil para você presidente de Cuba transmitir tudo aqui por mais boa vontade que tu tenhas se nesse momento a gente não se dê as mãos se nesse momento não ficar todos juntos se nesse momento não souber administrar essa crise que se bem partiu da gestão afetou todo mundo afetou você afetou nós que pegávamos lá um clube e tentávamos vender uma cobra que nunca respondia nunca atendia grandes clubes como Belém que nunca viram um presidente então Rogério tu pode ter errado mas o teu legado é positivo então eu me sentiria muito triste de não se executar e suclenhar condenar como está sendo feito nas redes sociais certo? não foram vocês mas estão sendo nossos próprios colegas nossos próprios colegas de clube e gente que até não tem nada a ver com a cobra então bora nos dar as mãos presidentes bora mostrar que nós temos que ter força bora mostrar que credibilidade é pagar o BRA nós não podemos aceitar que um cara diga agora não pago mais porque está vendo o que foi mas não vai ser difícil vai ser difícil acredito que você como disse saímos fortalecidos saímos fortalecidos se sair todos juntos de mão dada se sair divididos haja difícil você fala de uma coisa você fala outra nós temos que falar da cobra das conquistas que nós temos eu queria Manel sinceramente eu sei que cada gestor tem seu perfil talvez tu não tenha seu perfil dele talvez tu seja mais administrador entendes? mas que essas conquistas não se percam que essas conquistas do diálogo entre clubes das distâncias o Brasil é um só gente nós temos problemas do norte para sul para participar das competições nós temos hoje um campeonato cearense independente isso tudo tem que ser capitalizado isso tudo tem que ser unido porque somos uma só família estou triste queria sim como hoje eu ia te falar queria que tudo isso aqui fosse uma grande mentira entendes? eu queria errou certo fazer o que? somos humanos errou mas também não podemos massacrar errou como amigos como colegas como participantes de uma mesma família se se comprovar a revolucionaria que ele errou bom o projeto errou é buscar uma saída não é? então gente mas que o legado da gestão da orizola que acredito deve continuar vamos fazer para que continue que cada um usasse um esforço para defender porque não se pode perder hoje eu estou preocupado com isso aí que continue todo todo o bom não é? os mal é assim o que está ruim o que é um erro? qual é aquele vereditado? errar é humano persistir no erro é? burrice serve como exemplo bora para frente mas bora tudo junto porque senão não sai Valentim Valentim como você cara que leva o aeromodelismo lá no nordeste que eu sei nos ombros e sempre levou independente de cobra tem vários Valentins e é esses Valentins que a cobra tem que apoiar não é só você tem vários e eu por falta de tempo não sou um Valentim você está de parabéns pelo que você faz lá no nordeste independente de cobra a cobra vai estar te apoiando mais ainda as federações como eu disse os clubes a cobra tem que descentralizar porque eu como presidente não vou viajar todo final de semana mas eventualmente eu vou fazer questão de lavar na tua pista então tem alguns pontos que eu vou fazer questão de estar lá na tua pista não vou dizer que eu vou viajar todo final de semana mas eu vou te fortalecer para você continuar fazendo o teu trabalho lá para fazer o trabalho de base para incentivar a competição é isso o meu comprometimento agora você tem vários Valentins tem o nosso amigo Michael lá da Federação do Sul nego que faz o troço por tesão independente da cobra mas a cobra sim vai estar apoiando vocês e eu por isso que eu digo a cobra sai fortalecida vocês vão ter dificuldade em chegar lá para o pessoal do clube vocês digam para ele sim houveram irregularidades mas eu sei que lá tem pessoas sérias que vão sair do outro lado e vão continuar o trabalho que a cobra está fazendo ponto é isso o teu discurso quando você chegar lá e vocês dos clubes sim existem irregularidades sim quanto não sei vai ser contratada uma auditoria mas a cobra sai dessa assembleia muito mais fortalecida como eu disse a cobra não é uma pessoa a cobra são todos que pagam o BRA alguém discorda desse posicionamento não é uma pessoa é você são todos os Valentins que tem pelo Brasil que leva o troço por tesão e é essas pessoas que eu vou apoiar obrigado Manoel mas quero também agradecer também o apoio que também nós já recebemos foi feito se isso conseguiu ser feito foi também porque o Rogério abriu as portas então aquilo que eu digo há um legado inquestionável talvez não se possa fazer igual só um detalhe eu não vou facilitar a abertura de pistas tá eu não vou facilitar aberturas de pistas tem que ter critério para ter uma pista tá então assim nós vamos lá ver se eu não for ver alguém da diretoria vai lá ver a pista se tem condição mínima de operação ponto tá então eu não vou sair credenciando pista por aí atrás de dinheiro não vai ter critério e esse critério está regulamentado vamos acelerar para ver se a gente fecha esse troço no máximo em meia hora a penúltima pergunta é do Antônio Estefano e depois nós vamos passar a palavra para o Rogério e encerramos as perguntas ok boa tarde a todos boa tarde a mesa pessoal aqui que veio de fora e de longe eu vim aqui só para cumprimentar a mesa cumprimentar os amigos aqui conheço o Rogério desde antes da compra conheço todo o pessoal da mesa aqui eu só queria deixar bem claro Rogério de Limeira é sócio do nosso clube pessoal da mesa aqui tem sócios do nosso clube e eu queria deixar bem claro que a posição da Associação Limeirense de Aeromodelismo é pela apuração dos fatos a Associação Limeirense de Aeromodelismo ela está apoiando a apuração dos fatos tá não estamos apoiando o Rogério não estamos apoiando a nova cobra nós queremos que seja apurado os fatos e que se chegue a melhor posição possível ok é só isso muito obrigado com a palavra agora ao Rogério a desponha bom boa tarde a todos não preciso me apresentar não apresentei tanto com relação a pergunta do Chico do carro o carro é da cobra foi feito quando foi feito empréstimo tinha 14 prestações a ser paga de 13 mil reais e foi quitado por 11 mil foi acreditado na conta da cobra 16 855 que vai ser apurado não vou entrar nesses detalhes foi feito para um complemento para a FAI como vai ser apurado todo o financeiro aí eu não tenho muito ainda o que falar gostaria de estar presidente por forças da dos ocorridos é precisei fazer a a renúncia já como ex-presidente espero lógico que seja elucidado porque nesse momento meu nome virou palhaçada virou assim está questionando tudo o que eu fiz com relação ao apoio a esporte a competição evento eu acho que a cobra teve presente em muitos eventos muitos campeonatos apoiou todo a precisão tudo que foi possível o copa brasil o campeonato brasileiro e eu garanto para vocês que a grande parte do dinheiro foi aplicado em viagens realmente não preciso nem provar eu estive viajando realmente e com relação a pagamentos fracionados para berolina inclusive eu quero informar que eu consegui o que o estatuto da cobra a ata da eleição da nossa diretoria chegasse em minhas mãos em outubro de 2015 não sei nesse período eu erroneamente ou por inocência por não saber usei o cartão em nome do Neolipo que a conta estava no nome dele como ele faleceu aos 17 dias de abril não foi possível bagunçou tudo mas enfim eu fiquei com o cartão quando resolveram me passar já era junho embora eu tivesse cobrado da mesma forma que a diretoria não me cobrou formalmente foi cobrado informalmente eu também o fiz com o menino que tomou conta lá mas enfim por duas vezes eu consegui pagar o seguro que estava atrasado inclusive na primeira visita do Mário na minha casa foi que ele disse o seguro está atrasado desde quando Mário outubro 2014 não lembro outubro 2014 e ele apareceu na minha casa já era abril eu falei nossa e agora não se preocupe nós temos um relacionamento com a cobra muito grande então foi feito o pagamento em julho junho e julho ou julho e agosto eu consegui no banco Itaú dei um jeito consegui pagar depois eu não consegui pagar mais conta nenhuma e aí ficou esse negócio de transferindo porque eu só conseguia sacar ou transferir dois mil mil e quinhentos dois mil por semana aí eu fui fazendo transferências para o seguro não ficar descoberto e nossa foi tanta coisa o atropelamento todo aí com relação a contas tem 2015 2016 embora não tivesse o contador tentei com 5 contadores o Alberto me cobrou várias vezes eu falei Alberto não consigo o contador aí foi indicado o CID contabilidade já estava pronto da mesma forma que hoje está disponível para quem quiser ver estava também na cobra sei que foi depositado uma confiança muito grande mas enfim resultou hoje então obrigado vocês antes de encerrar a sessão vou pedir a palavra rapidinho aqui antes do Rogério eu fui o concorrente do Rogério na última eleição eu e o Arthur tínhamos uma chapa o Rogério o Maneco era outra chapa perdemos a eleição para eles foi lisa foi certa eu e mais um grupo meu estávamos na cobra na ocasião no Rio de Janeiro na sede a gente acompanhou todo o processo lá perdemos beleza algumas pessoas depois agora então se você perdeu você vai ficar cobrando vai ser a oposição eu falei não não se trata de sua oposição não nunca foi não fui para você e não seria para ninguém porque o aeromodelismo é para unir não é para separar a cobra vinha de um momento extremamente fragilizado porque o Neoli já morreu não está aqui para se defender mas eu fui vice dele durante um mandato e meio aproximadamente vendo umas coisas lá que não não me agradou eu um dia fui para o Rio de Janeiro fui para conversar com ele e saí daquela reunião convicto a saída do cargo de vice-presidente e foi o que eu fiz na semana seguinte eu comuniquei oficialmente a saída da diretoria deixei o cargo de vice-presidente registrado isso e o Neoli na época deveria ter convocado uma nova assembleia para repor o cargo não foi feito enfim a cobra veio de oito anos mal geridos sem prestação de contas públicas pelo menos ninguém sabia quanto era quanto tinha o que aconteceu eu cobrei isso do Neoli algumas vezes eu tenho e-mails guardados falei com ele por telefone várias vezes pessoalmente depois também enfim o Rogério ganhou a eleição o Rogério assumiu a diretoria toda assumiu e eu posso afirmar que o trabalho que ele fez de relações públicas de de divulgar o aeromodelismo de trazer novos sócios novos clubes para a cobra eu enquanto era um modelista eu só era um modelista há uns 40 anos eu não vi ninguém fazer realmente foi um correu-se o Brasil e o resultado disso o fruto disso é que o número de clubes aumentou muito o número de associados pagando BRA aumentou muito o trabalho nesse quesito nesse particular de relações públicas de divulgação de correr para cima e para baixo de participar eu acho que ninguém aqui eu dei graças a Deus que eu não ganhei eleição depois até falei isso para o Rogério porque eu não teria condições de fazer isso profissionalmente eu não teria condições então assim em termos disso o Rogério está nota 10 ninguém ninguém fez tão bem quanto ele essa parte a parte administrativa financeira pelo que a gente está vendo que foi levantado aqui pelo Manuel e pelo pelo conselho fiscal realmente deixa muito a desejar por não importa o motivo agora isso vai ser levantado se por má gerência ou falta de experiência enfim e não é o caso nós não estamos aqui hoje para julgar o Rogério para julgar a diretoria houve falhas tudo indica que sim como o Manuel falou vai ser convocado uma auditoria para levantar tá se houver falhas cobrado será não é Manuel tá não estamos aqui para crucificar ninguém não é esse o motivo dessa assembleia aqui hoje o motivo dessa assembleia aqui hoje é mostrar isso que foi levantado tá eu dou parabéns aqui para o conselho fiscal o trabalho que vocês fizeram eu sei que foi um trabalho difícil porque eu já fiz isso num clube que eu participei no passado tá por uma situação muito parecida e não é fácil tá acredito que o Manuel vai fazer um bom trabalho sim tem meu apoio também como eu dei o apoio o tempo todo para o Rogério mas pô não vamos sair daqui não vamos ficar apostando não vamos ficar fofocando coisas que a gente ainda não tem certeza eu acredito que tudo será esclarecido falhas serão corrigidas se algo financeiramente está errado será cobrado como o Manuel falou e acho sim que deve ser mas enfim o aeromodelismo sai daqui fortalecido sim enfraquecido estaria se não estivesse acontecendo isso aqui tá e para que isso não volte a acontecer para que não venhamos a ter novamente um mandato como o falecido Neoli que ficou oito anos lá na cobra e ninguém soube de nada o que que acontecia o que que fazia ou deixar de fazer aí cabe a ação dos clubes isso que está acontecendo que aconteceu no mandato Neoli que aconteceu agora aqui que está acontecendo agora aqui não é culpa da diretoria só não é culpa do Rogério mas essa culpa é partilhada com os clubes por que eu falo isso? porque os clubes não se mexem os clubes não se mexem quando existe uma eleição olha como é que é olha como é que foi a última eleição tá votaram houve até um número expressivo de votantes porque ela foi eletrônica é mas tinha era para ter muito mais tá então assim ó não basta ser presidente de clube e eu falo isso porque hoje eu sou já fui hoje eu sou de novo não basta ser presidente do clube botar a bunda na cadeira a confederação tá lá é um ente perdido aí em algum lugar e quando precisa grita joga pedra não se os presidentes tivessem sido ativos Rogério assumiu a direção da cobra passou um mês dois meses três meses quatro meses não saiu nenhum demonstrativo era para ter uma cobrança enérgica o presidente cadê o demonstrativo financeiro eu sou eu faço isso em todas as minhas coisas transparência é fundamental transparência é fundamental ainda mais quando a gente mexe com o dinheiro dos outros tá então assim ó tu falou que vai fazer de três em três meses apresentar eu vou te cobrar isso tá é isso que tem que ser feito não é uma vez na vida outra na morte ser convocado para uma assembleia e vir essa assembleia que hoje com a quantidade de pessoas que está tendo aqui é raríssimo isso acontecer eu fui em assembleia a assembleia que o Neoli assumiu depois do Maluf não tinha nenhum candidato a presidente nós fomos lá o Maluf está aqui acabou meu mandato e acabou o Neoli assumiu foi de comum acordo não alguém tem que tocar o barco aqui o Neoli pegou de presidente eu peguei de vice foi montado na época uma diretoria e foi tocando só que faltou conversar faltou troca de ideias faltou transparência e isso se arrastou durante os oito anos o Rogério assumiu ganhou eleição assumiu como o trabalho estava extremamente mal feito qualquer coisa melhor já seria muito melhor o Rogério não fez qualquer coisa melhor no tocante a divulgação ele fez extremamente melhor a parte administrativa financeira está deixando a desejar vamos levantar e vamos corrigir mas saímos sim daqui todos fortalecidos o aeromodelismo sai fortalecido e eu peço para vocês para finalizar vocês que são presidentes de clube por favor cobrem do presidente da cobra hoje o Manuel daqui a dois anos três anos tem eleição será outro é ali que tem que ser cobrado e a cobra representa a gente a cobra é o nome do aeromodelismo no Brasil a cobra defende os interesses do aeromodelista no Brasil tem gente que até não precisa de confederação isso é bobagem não precisa sim a confederação é importantíssima para defender os nossos direitos ok então é isso que eu tinha para dizer para vocês eu acho que a assembleia termina aqui né Mano estamos encerrando a assembleia vai haver uma reunião de diretoria ainda né e eu agradeço a presença de todos obrigado obrigado